Gente, a gente já teve que parar umas 15 vezes aqui de começar a gravar. Porque toda hora alguém fala uma coisa que vai virar um corte ótimo. Ai, meu Deus. Socorro. Socorro, gente! Eu sou a Beta Boixá. Eu sou a Alexandra Gurgel. Eu sou o Caio Revela. E essa é o quê? A Seita! Com mais um membro pra Seita e Arley! Bota tudo, cavalo! Amor, já cheguei. Já tô dentro dessa seita. É isso. Já passou ali na recepção. Já tirou a gotinha de sangue. Já. Foi babado. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo bem? Tá. Vim até com fome. Fiquei até trêmula, né? Porque você não pode se alimentar. Você tem que vir em jejum. É verdade. A gente já aproveita e faz o hemograma. Todo processo. Mas você tá bem? Você tá respirando? Tá bem? Tá corado? Estou ótima! E melhor agora, com a presença de vocês. Nossa, mas é sério, ó. Falando sério, cortando, desculpa. Mas eu queria muito conhecer Beta. Eu amo Beta. Quando eu tava subindo, eu falei Nossa, quero conhecer Beta, porque Beta pra mim é uma mulher muito chique. Ela usa palavras rebuscadas, super, assim, enriquecidas. Mas de forma muito simples. Eu entendo tudo que ela fala. Eu amo, eu aprendo muito. Duas pessoas que eu, assim, escuto tranquilamente. Erika Hilton e Beta. Amor, eu amo. E tá do seu lado, é maravilhoso. E de Caio! É, aqui o resto que sobra, né? Ai, eu amo. E o Caio, boa noite. E o Caio, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, vocês, não. Eu amei te conhecer pessoalmente. De verdade, a gente já se fala há tanto tempo na internet. E você é bem mais alto. Você achou? Achei. Sempre te falam isso? Não, falam que eu sou bem maior. Não, não alto. E o maior pega no tamanho, né? Mas o maior eu gostei. O maior eu gostei. Mas você me acha mais bonito, pessoalmente? Acho. Nossa. Muito mais gostoso. Nossa, para, Beto. É casada, né? Bem. Eles têm um programa sobre o relacionamento. Que eles falam sobre todas as fases do relacionamento. É aberto? É. Não. Eu quero entrar nessa arca de no ar. Aqui, ó. O nosso relacionamento já entra no meio da… Ó, tá tudo nesse símbolo aqui, ó. Quando é que eu vou dormir lá, então? Hoje? Ah, então. Que isso, gente. PPQ. A gente gosta de resolver as coisas rápido. Sabe? Porque… Para que demorar, né? Vamos resolver rápido. A voadora leva 3.9 segundos para a gente dar. Então, para que a gente vai resolver com calma? Eu achei que era um dado científico. Eu também. Não, mas você acha que eu vou dar um dado científico? A voadora dura 3.9 segundos. Eu vi isso ontem no TikTok, achei legal. Era um dado científico da voadora? Era um dado científico do TikTok sobre o tempo que leva uma voadora. No TikTok. É. Mas, gente, quem fica no ar durante 3 segundos? Pô, amiga, 3.9 segundos. Eu posso ter dado a informação errada. Pode ser 1.9. Ah, com certeza. Você viu no choquei também. É, com certeza, gente. Pelo amor de Deus, né? Nada com nada. Ah, gente. A Chanda gosta de consultar bastante essas páginas, né? De verificar a informação. É uma coisa que ela faz muito. É, eu como jornalista, eu prezo por isso. Prezo pela sua foto. Ai, socorro. Por falar em páginas, amigo, você bomba na internet. A gente se conheceu na Farofa ao vivo. Hoje em dia se conhecia antes. Foi na Farofa. Não, a gente fez uma live. Você lembra que eu entrei na sua live uma vez? É, foi na época do bufo. O bufo tava no ar. Mas eu já seguia você do tempo do YouTube. Eu tinha uma coisa com você, assim, muito. Desde que a Chanda era jovem. Nossa! Urra! Continua sendo, gente. Porque a internet é isso, né? Antigamente, uma moça que cuidava de mim, ela era louca por você. E aí, uma vez eu falei, nossa, vou entrar na live da Chanda. E aí, ela tava do lado. E aí, eu também queria muito te conhecer. Mas de fato, a gente ficou muito junto na Farofa da GK. É, muito. Nossa, a gente viveu. O destino nos uniu ali pra que a gente ficasse no mesmo quarto. Desde a hora do avião até a hora de chegar no quarto. A gente ficou junto, não foi? Sim, foi muito legal. Foi tudo, eu amei. E foi muito legal te conhecer pra além do que a gente vê na internet, né? Porque a gente vê na internet você… Uau, bufo, querida, não sei o quê. Chupa cavalo, como é que é? Bota tudo. Bota tudo, cavalo. Entendeu? E aí, eu te conheci também. Você é vulnerável, você falando das suas questões. A gente quer o exposed dessa viagem. Entendeu? É isso que a gente quer. Não, olha só, a gente já tá quase na próxima Farofa. Então, calma aí. Então, esquenta pra próxima já. Ai, gente, eu não sei como é que vai ser. Agora a próxima vai talvez seja em outra cidade, a gente não sabe. Vai ser em outro lugar. Falaram que ia ser em Salvador, no Cruzeiro, não se sabe. Não se sabe. Tem essa história do Cruzeiro também, né? Vai saber. Que Cruzeiro? Falaram que talvez pudesse ser num Cruzeiro, não sei. Ah, tá. Cruzeiro Navi, tá. É. Você achou que era o quê? Sei lá, esquece. Mas é isso, gente. Onde juntam um monte de influenciador, pessoa famosa, gente doida pra festejar. Comida de graça. Comida de graça. O tempo inteiro. A gente, teve um dia que a gente virou, que foi o último dia do El Chan. Mano, a gente, eu fiquei na porta do Dark Room, o pessoal lá, entrou no Dark Room, eu fiquei conversando. A chão da match é essa, de que ela ficou na porta do Dark Room. Eu não entrei mesmo, eu não entrei no Dark Room. Amiga, eu te vi no Dark Room. Te viu com as mãos. Eu só não vou falar agora, porque sua mulher tá ali no audiovisual. Já olhou pra cá, você viu, né? Já olhou pra cá. Mas você sabe. Mas quando eu desligar essa câmera aqui… Fala mesmo, eu não vi não, você nem um dia. Não, amigo, teve um dia que vocês entraram e eu fiquei na porta conversando com o Dudu. Porque o nosso lugar era no Redeiro. É, a gente ficava só na rede. Meu amor, a gente amava aquela rede, aquela rede acontecia. Amor, a nossa rede era a própria farofa. Era a própria, a gente fez a nossa própria farofa separadinha ali pra curtir no nosso momento. Acabado era que, tipo assim, aquele já era um lugar nosso, todo mundo entendia. E quando o pessoal queria se enturmar com a gente, todo mundo já ia pro Redeiro, né? Eu amava o Redeiro. Era muito legal, era um lugar que a gente se perdia, a gente ia pra lá. E era bom, porque não tinha as lives acontecendo o tempo inteiro. Porque, gente, é isso. É você tá ali com bebida, as pessoas, né? Curtindo. E live o tempo inteiro, assim, na sua cara. E é mara, você tá lá pra fazer seu conteúdo. Você imagina, você tá numa festa onde tá todos os influenciadores do Brasil. Mas você também quer viver aquilo, né? Você quer conversar, por exemplo, nas festas ali. Por mais que a gente dormiu no mesmo quarto, né? Sim. Mas na festa a gente conversava sobre tudo. Tava rolando ali o show do Léo Santana. A gente falando sobre futuro, sobre vida, sobre profissional. Eu acho mara essas coisas. É, é uma oportunidade também da gente se conectar com as pessoas de uma maneira que, às vezes, a gente não tá aí, né? A GQ proporciona... É, influenciador é um bicho, né, gente? É. Olha, a gente não tem amigo. E aí, quando junta, todo mundo quer falar E aí, você tá ruim aí também? Tu tem ansiedade? Tu tem... O que que tu toma? É. Tu faz quantos dias terapia? Tu faz terapia, né? Terapia tá em dia. Agora eu tô parada. Vocês fazem terapia? Faço. Eu parei depois de cinco anos de terapia. Eu faço terapia duas vezes na semana. Terça e sexta. Não deixo, jamais. E você começou a fazer terapia depois que você mudou pra São Paulo? Isso. Ou já fazia antes em Fortaleza? Não, de fato, foi quando eu vim pra São Paulo, mas eu relutava ainda. Sabe aquela terapia que você paga? Aí você vai o primeiro, aí depois no outro você some. Ah, é muito ruim, né? Eu ia uma vez, eu sumia três meses, voltava. Como nada tivesse acontecido, acabada, destruída. E aí agora eu tô nesse processo de ir todos os dias, bem direitinho, eu não falto. Mas é importante, eu gosto, assim, me ajuda muito. Eu sinto até como um amigo mesmo, mais uma companhia, sabe? Pra mim poder contar o que de fato a gente não tem coragem de contar, né? Assim, o nosso íntimo profundo, assim. E às vezes até tem coragem, mas não vai ouvir a coisa certa. Não vai ouvir uma mensagem que vai te fazer chegar num lugar de trabalhar o seu emocional. Às vezes esse amigo, entre aspas, pode te derrubar, pode perceber uma coisa e te manipular, né? Porque uma coisa que eu percebi, eu como carioca, né? Nós aqui somos todos cariocas. Quando a gente veio pra São Paulo, a gente veio e a gente com litorâneo, a gente é tudo caloroso. E a gente chegou aqui e ninguém é amigo de ninguém. Já no Rio, quando eu fiz algumas collabs com alguns influenciadores, eu percebia que as pessoas não queriam ser amigas. Elas queriam fazer um... Ai, vamos gravar, vamos fazer isso, vamos aparecer, vamos ter você junto. Ok, eu acho que a gente tem que ter esse lado comercial, sim. Pensar na nossa imagem, pensar em trabalho. Mas ninguém queria realmente se juntar e fazer coisa junto e viajar junto e fazer as coisas... Mas você sentia isso no Rio também? Sentia. As pessoas do Rio. Sim, eu sentia isso desde o Rio, nessa parte de influência. Quando eu vim pra São Paulo, piorou, porque aí todo mundo é assim aqui. Independente se você é paulista ou não. Todo mundo que mora aqui e tá nessa carreira. A gente é super amigo na internet. A gente realmente foi muito amigo na farofa. Foi, verdade. E a gente tentou se ver milhões de outras vezes, a gente só se vê como? Trabalhando. Trabalhando. E é bom, porque a gente se sente conectado. A gente, ai, graças a Deus, a Yara tá aqui, a Alexandra tá aqui. Sabe? Ai, o Caio tá aqui, a Beto tá aqui. A gente sente assim, ai, casa. Só que não é a mesma coisa do dia a dia que a pessoa tá lá e você tá dormindo e... Ninguém tá querendo saber se você tá bem, como é que você tá. Como é que é isso pra você? A gente nunca tá só, né? Por exemplo, se você falar, nossa, você não tem amigo. Não, a gente tem amigo, não. Mas a gente tem muito conhecido, tem muito colega. Por exemplo, a gente vai pra festa, todo mundo se conhece. Oi, tudo bom? Mas, de fato, de ligar. Porque é muito louco, assim, pra mim. Eu não queria, não sei. Mas eu não quero ligar pra um amigo contando sobre uma coisa triste. Eu acho que na terapia, exatamente, a gente tem esse ponto, né? De conversar e não ser julgado ou perguntado. Porque as pessoas acham ainda que tem dor maior do que da outra, né? Tipo, a minha dor é maior, eu sofro mais. Eu não acho que tem isso. Todo mundo sofre, eu acho que todo mundo tem a sua dor, mas uma dor não é maior do que a outra. E eu sei disso porque só eu sinto, como só você sente. Mas São Paulo é muito individualista, não que seja errado. Eu acho mara, porque é uma cidade que te dá muitas oportunidades. Mas eu sinto um vazio muito grande. Eu acho que agora que eu fiquei só, eu sinto muito mais. Mas pra mim, é muito necessário. Até pra mim, amadurecer, ter essa responsabilidade. Me desafiar também. Eu sou nascido e criado, por exemplo, numa favela. Eu nasci ali na favela do Barroso, lá de Fortaleza. E eu subia e descia sem nenhum medo. Hoje em dia, pra mim, sair na rua, eu tenho medo, assim. Eu tenho uma insegurança comigo de sei lá, do que pode acontecer. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Eu acho que eu peguei muito mais aqui em São Paulo. Em São Paulo, eu sinto esse vazio. Hoje, muito mais. Eu acho que eu sempre fico vivendo uma vida, tipo, não, eu tô bem. E eu, não, não tô bem. Eu tô passando por um processo, assim, bem babado comigo mesmo. Mas acho que muito necessário. Eu tenho um preconceito com agosto, que eu falo que é o mês do desgosto. E eu acho que eu já te falei isso, não foi? E pra mim, eu acho que eu ressignifiquei isso. Porque pra mim, o mês de agosto foi muito necessário eu passar pelo que eu passei, pelo que eu tô passando. Pra mim, é amadurecer, entender que eu sou forte. Por mais que, às vezes, a gente tenha recaída. E se recair, também tá tudo bem, né? Por exemplo, eu tava conversando com vocês lá dentro sobre... Ah, eu não sou uma pessoa feliz 24 horas, eu tenho um momento feliz na minha vida. Então, eu também entendo que a minha dor tem um momento dela. Se eu quero estar triste, eu vou ficar triste, eu vou chorar. E eu sou muito, né? Eu sou muito emotivo. Sou canceriano, então, nada pra mim é 50%. É sempre 100. Eu não vou chorar parcelado, eu choro tudo. Eu amo demais, eu sofro demais, eu quero demais. Então, pega essa coisa pra mim, assim. Eu acho que o que eu mais sinto falta é de ter uma pessoa pra conversar. É, quando eu me mudei pra São Paulo, eu passei por esse mesmo processo. Porque a gente morava junto, morava com o Beta, morava com a Xanda. E eu me senti muito sozinho. Porque quando eu vim pra cá, antes eu dizia que depressão era frescura. Que isso era coisa de gente desocupada. E quando eu vim pra São Paulo, eu tava sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. Sentindo muita saudade de casa, achando que eu tinha feito alguma coisa errada. Abandonando a minha mãe. Sentindo muito esse sentimento. E eu tive um breakdown. Foi o retorno de Saturno, né? Eu fiquei mal. Assim, terça-feira, três horas da tarde, eu tava deitado no chão, sem perspectiva nenhuma. Sem saber o que fazer da minha vida. E eu fiquei muito mal depois, nesse período especificamente. E a terapia me ajuda muito, eu acho que especialmente a me escutar. Eu acho que contando as coisas pra minha terapeuta, eu acabo me escutando. E eu acabo tendo algum... Eu mesmo sinto que eu me escutando me ajuda a resolver aquilo também, sabe? E muitas vezes eu não consigo... É tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo. Ainda mais nessa rotina de influenciador. Que às vezes a gente não consegue parar pra dizer assim... Tá, agora eu vou seguir por aqui. Ou eu vou parar esse período. Porque a gente vive isso diariamente. Se a gente fica um dia sem gravar, dois dias sem gravar, a gente se acha vagabunda. Que a gente não tá fazendo nada. Que daqui a pouco isso tudo vai acabar. E como que vai ser. E são muitos medos que a gente tem que lidar ao mesmo tempo. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente é não se cobrar nesse lugar também, né? Apesar que a gente se cobra todos os dias. Toda hora. Mas eu acho que assim, a gente... Muita gente acha... E aí não é entrando... Sempre quando a gente entra nesse assunto, vira uma coisa meio... White people problems, né? Mas assim... As dores, elas realmente são diferentes entre as pessoas. E não adianta a gente achar que... Assim, por exemplo... Você tá no melhor momento financeiro da tua vida. E mesmo assim, tem questões. Como a gente também já teve quando não tinha nada. Como também tem hoje em dia. Quando a situação já tá melhor. Então assim, não é relacionado diretamente... Eu acho que tem muito esse papo do tipo... Ai, como você pode estar reclamando? Você tá em São Paulo. Você tá ótimo. Você tá não sei o quê. Como que você pode estar mal? Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com outras coisas. E eu acho que também isso faz a gente passar por um processo da gente perceber que tem coisas que valem mais do que o trabalho. Valem mais do que o dinheiro, não sei o quê. Mas é difícil a gente chegar, acho, nesse processo. Muito. Muito difícil. Eu acho que eu sou bem realizado em relação ao meu trabalho. É bem material. Nossa, eu moro num lugar que eu nunca pensei que fosse morar, sabe? Tipo, eu vendo uma realidade muito humilde. Muito pobre também. O pessoal fala... Ah, eu sempre adoro falar isso. O pessoal diz assim... Ah, eu sou pobre, mas tenho carro. Não, gente. Eu era pobre de marrer, marrer, marrer. Tanto que, tipo assim, graças a Deus a gente não passou fome. Mas se a gente não tivesse a economiazinha, tipo, a gente ou não jantava ou não almoçava. Então, eu sou grato a Deus por tudo na minha vida. Mas eu acho que é mais uma questão individual, sua, pessoal, de você entender que é muito valioso um abraço, uma conversa. Eu acho que a gente deixa isso passar de forma tão supérflua. E o qual é importante, você sentar com o outro, escutar seu ouvido, falar. Nossa, eu acho que é o que mais me pega. Assim, de fato, o que eu queria mais era abraçar a minha mãe, dizer o quanto eu a amo. Porque eu sinto que eu tive muito essa oportunidade. E às vezes a gente não fala que ama a pessoa por vergonha ou por um certo preconceito da gente, né? Porque falar que a gente ama o outro meio que coloca a gente numa coisinha de sensível. E eu não gosto de ligar pra minha mãe contando dos problemas, porque mãe é mãe, né? A mãe não gosta de ver filho chorando. Então, qualquer coisa, ela fala, tá tudo bem mesmo? E tá tudo bem. De fato, tá tudo mar, eu não tenho o que reclamar. Mas a presença dela mudaria muito o meu dia. Sabe? As pessoas, às vezes, falam assim, ah, mas você tem dinheiro. Compre a sua passagem, vai pra lá. Não é assim tão fácil, né? A gente tá aqui por um sonho. A gente tem compromisso, tem responsabilidade. A gente tem que abrir mão de muita coisa, do nosso conforto, da nossa família. Porque a gente tem um propósito. Cada um aqui tem um propósito. Então, me pega muito, assim. A minha família é a única certeza que eu não estou só. Amigo, eu não sei se eu posso falar isso. Tipo, infelizmente, agora, se você perguntar, E a Arla e seus amigos não mandam mensagem. Mas a minha família, nossa, a minha mãe, sempre. E eu fico muito mal de dias que, infelizmente, eu não respondi ela. Ou, sabe quando você jura que aquela pessoa tá do teu lado, te adora também? E você dá uma credibilidade mais. Fala assim, não, na minha mãe eu falo depois. Então, hoje eu falei pra minha mãe. Minha mãe te amou muito. Queria poder te falar isso na sua cara. O quanto eu te amo. Porque me pega muito. É, eu sentia isso também. Quando eu me mudei pra São Paulo, eu não conseguia mandar mensagem pra minha mãe. Porque, de certa forma, eu me sentia um pouco culpado de ter saído de lá. Então, ela falava assim, Poxa, você não me liga. Você não manda mensagem. E, assim, isso se tornava uma coisa tão maior na minha cabeça. E até hoje ela me joga na cara. Hoje ela tá morando com a gente. E a gente sempre conversa sobre isso. Só que eu me sentia muito culpado. E eu não conseguia simplesmente falar com ela. Ela me mandava um áudio de dois minutos. E eu levava, acho que, nove dias pra ouvir. Cada dia um pedacinho do áudio ainda me forçando a ouvir. E eu acho que isso foi melhorando a partir do momento que eu entendia isso. Todo mundo tá aqui vivendo um sonho. E você tem 23 anos, né? Então, assim, é uma responsabilidade também. Em relação à sua família, à sua carreira, todas essas coisas. Então, eu acho que isso pega nesse lugar também. E eu sempre falo que São Paulo deixa as pessoas um pouco tristes. Ainda mais nesse tempo que tá fazendo. Olha só. Tudo é meio melancólico. Parece aquele quadro de natureza morta. Que você olha a janela, você não vê um negócio. Aí você pensa assim, deixa eu botar uma música triste. Vou curtir a minha vibe. E você fica assim, por que eu tô triste? Não, e no clima desse, eu fui inventar de botar Chico. Eu fiquei mais melancólica. Da Luz do Sonza? Sofrendo por um macho que nem existe. Se tu me quiseres, essas mulheres bichas olhando pra janela. Jurando que o Chico vai entrar por ali. Nossa, mas eu adoro curtir essa vibe, assim. Tô triste? Eu sou muito intenso, né? Então se eu tô triste, eu quero ficar triste mesmo. O que você escuta quando você tá triste? O que eu faço? O que você escuta de música quando você tá muito triste? Nossa, eu gosto de escutar uma Lana Del Rey. Eu gosto de escutar uma Luísa. Billie Eilish. Nossa, uma Billie. Que você jura que eu não tô entendendo nada. Mas eu tô escutando uma sombra. Mas é triste, né? Ou eu sou muito ainda vagabunda, né? Eu boto músicas tristes. Aí só aquele tom, tum, 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 tum. E eu, caralho! É isso. E um vinho aqui, ó. Ela é alcoólatra. Ela adora o vinho. Mentira, eu adoro o vinho. Eu adoro beber quando eu tô tristinho. Um vinho que cai bem. Aí coloca um hobbyzinho bem confortável, né? O pijama dela. Ela fica bem fresquinha. Ô, gente! E gosta de ficar sozinho nesse momento? Você gosta de ter alguém com você pra... Porque assim, por exemplo, eu percebi uma coisa em mim. Eu, antes, eu tinha muita gente ao meu redor. Muita gente ao meu redor. Que, de certa maneira, era até funcionário, às vezes, sabe? Trabalhava comigo. E que tava perto de mim porque tinha que estar perto de mim. Não era porque queria. E, a partir do momento que não precisava mais obrigatoriamente estar, não era mais uma pessoa que era o meu colaborador, assim, sumiu. E não era mais o meu amigo. Era como se eu estivesse, sei lá, pagando pra ter amigos perto de mim. Essa foi a minha sensação. E, quando isso acabou, eu me senti tão sozinha. E eu percebi que eu botava cada vez mais gente na minha casa. Cada vez que eu ficava mais depressiva, mais gente. Mais gente. E eu gostava de sentir que a minha casa tava sempre cheia. E de que, ai, gente, é a minha casa, tá sempre cheia. Tem muita gente. Todo mundo quer estar aqui. E eu, a abelha rainha, né? Que eu… Aquela coisa de, ai, todo mundo quer estar perto de mim. Porque eu sou muito interessante. Porque eu sou uma pessoa importante. Muito. Eu tenho muito isso. Eu entendi na terapia que eu tenho um ciclo vicioso que eu pago por amor. Tudo você paga por amor à presença. Ai, amigo. Tipo, ai, você tá mal, mas você não quer demonstrar que tá mal. Então, vamos dar uma volta? E aí, você paga a volta. Ah, vamos almoçar? Vamos. E você paga o almoço. Ah, vamos viver? Vamos. Aí, você tem que pagar o viver. Tudo você paga. Então, eu acho que, Xanda, na verdade, assim, pra todo mundo aqui, eu acho que eu sinto falta de, sei lá, sair, só andar, só conversar, só olhar, só chorar. Não tem nada. As pessoas são muito do material, né? Do dinheiro, tem que ter. E, às vezes, as pessoas acham que a gente que vive na internet, a gente tem dinheiro. Que os nossos seguidores são o que a gente tem num banco. Cinco milhões, cinco milhões de reais, trezentos mil, trezentos mil reais. E não é assim. Tem hora que, tipo, a fonte dá uma parada. A fonte dá uma sacada. Aquele dinheiro que eu deixei de emergência, eu tenho que usar. Então, as pessoas é sempre... E na hora que essa murchada dá, você vê que não tem ninguém. Ninguém. Na minha casa, juro assim por Deus. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu fui morar nos jardins. Nos jardins, a minha casa tava sempre, sempre, sempre lotada. E eu comecei a entender que a nossa casa é o nosso porto seguro, é o nosso coração. Nosso templo, né? A gente não bota qualquer pessoa ali. A gente não sabe quais as intenções, qual a energia, o que tem na cabeça. E uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei aqui com a ajuda de muita gente. E a gente sabe que a gente faz mudanças na vida das pessoas. Que a gente tem esse poder. Eu tenho certeza que você já deu oportunidade pra diversas pessoas. E as pessoas parecem que não reconhecem isso. Não, você fez isso porque você quis. Eu não te pedi isso. Eu acho que você é tão egoísta. E eu acho que, pra mim, foi necessário ter uma mão amiga, uma pessoa me ajudando. Porque se eu tô aqui, juro pra você. Eu digo abertamente, eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei com a ajuda de muita gente. Olha, não sei sobre isso. A gente não sabe o que era o nosso fiscal. Então, até a humildade de você chegar e falar assim, olha, obrigado, olha, não sei. Eu acho que é isso. Às vezes você tá ali na presença do outro e... Por que que ele tá aqui? Sabe, tipo, parece que a todo tempo a tua casa tá cheia, mas você tá sempre sozinho. Mas eu acho que tem outra coisa do outro lado, que é assim, ok, você chegou aqui com muita gente, mas até que ponto você tem que ser grato eternamente pra essas pessoas? Né? Porque tem um pouco isso, assim, tipo, a pessoa te ajuda uma coisa, você fala, pô, obrigada, não sei o quê, e ela acha que eternamente você tem que fazer alguma coisa por ela. Ou ela se acostuma, né? Você tava contando essa história de pagar por amor. É muito a minha história. Nossa, eu queria que você falasse sobre isso. Muito, sim. Porque era muito a história. Vai, amor, vai. Não, eu acho que isso de pagar por amor é muito a minha história, porque eu demorei, acho que só com 30 anos de idade, talvez eu entendi, que eu tinha muitas pessoas em volta de mim, porque eu criava a situação pra aquela pessoa pudesse estar ali em volta, sabe? Porque se eu não criasse a situação perfeita pra ela, ela não ia estar ali. Então eu acho que é muito essa coisa do tipo... Eu facilitava tanto que aí a pessoa não tinha nem como dizer não, sabe? Mas se ela tivesse ali, se eu precisasse só porque ela estivesse por mim, ela não estaria. Então eu acho que isso sempre foi muito difícil, sabe? Então, e eu entendia que essas eram as minhas amizades, que isso era o que eu tinha pra, sei lá, pra viver. E sempre me frustrava muito de eu ser sempre a pessoa que procurava a pessoa, nunca me procurava de volta, sabe? E eu comecei a fazer uns testes, assim, do tipo, vamos ver quanto tempo essa pessoa não vai me procurar. E nunca me procurava. E eu considerava sempre as pessoas como sendo minhas melhores amigas, assim. Então eu acho que sou muito doido. E a gente acaba acostumando com isso, né? Eu acho que sempre tem, sei lá, uma falta dentro da gente, não sei o que acontece. Que a gente acha que precisa mesmo... Se a gente não estiver pagando, aquela pessoa não vai estar ali. Então a gente tem que fazer isso. Sim. É muito ruim. E no fim, a gente quer ser amado. Exato. A gente quer amar, sabe? E parece que você tá pedindo o mínimo, né? Por exemplo, eu tenho muito essa coisa de a gente dar um caminhão de rosas. A pessoa te dá uma pétala e acha que aquilo ali é isso. E eu sempre fui esse ciclo, assim, de sempre dar muito. Sempre dar muito. Teve uma coisa que me pegou muito. Que uma vez eu fui dar um presente. E aí, nossa, quando você vai dar um presente pra pessoa que você gosta, você embala todo ele, né? Você faz toda uma coisa. Quando é uma coisa sua, não. Você chega em casa, abre, rasga, né? E aí eu cheguei com esse presente. Aí a pessoa chegou pra mim e disse assim, não gostei. E aí eu parei assim. Falei, e aí? Olha lá, faz o seguinte. Pega esse sapato. Você vai na loja. E você troca alguma coisa por você. E pra mim aquela pessoa era tão importante, tão importante, tão importante. Que eu fiquei tão mal. Eu falei, nossa, tipo, caguei. O presente foi péssimo. E aí a pessoa me deu um presente. Nossa, eu aceitei como se fosse a melhor coisa do mundo. Como se fosse a coisa mais perfeita. Eu uso até hoje, né? Porque eu gosto de mostrar que você gostou da coisa. E me pega muito essa coisa, assim, de você... Sempre proporcionar as coisas melhores. Deixar tudo pronto pra que o não não exista. E aí se você errar uma coisa, você fala, nossa, mas a pessoa não vai estar comigo. Nossa, mas eu não sou. Nossa, eu tenho muita dificuldade disso até hoje, assim. Eu acho que uma das minhas maiores dificuldades é eu desagradar as pessoas. Então é isso. Se ela faz uma merda, ela é escrota comigo. Eu fico, não, tá tudo ótimo. Tudo bem. Sabe, tudo bem. Se você quer me dar outro tapa na cara, eu aceito. Tá ótimo. E é muito difícil, né? Porque a pessoa não tem isso de volta. A pessoa não tem. E eu invejo, assim. Eu olho pra pessoa e invejo. Eu queria muito ter esse desprendimento de simplesmente falar... Eu não sei se você senti isso, mas... Nesse tipo de relação, tudo é invalidado. O seu sentimento, a sua intuição. Sim. Você sabe que você tá numa relação abusiva. Você sabe que você tá numa relação onde é benéfica só pro outro lado. Porque, sei lá, ele tá pagando. Sei lá, ele tá me proporcionando. Sei lá, eu tô entrando em lugares. Então, tem hora que você fala assim... Não, eu tô ficando doido. Isso é só um sentimento meu. Muitas vezes eu ia contra a minha intuição. Nossa, muito, muito, muito. Falava, gente, será que fulano vai ser meu amigo ainda? Sei lá. Eu não quiser hoje sair. Eu só quiser ficar na minha casa. Assistir um filme. Será que fulano pagaria hoje a pizza que... Sei lá, por acaso, hoje eu não tenho dinheiro. E aí, se acontecer de eu não ter dinheiro? Será que a pessoa ainda vai estar comigo? É muito louco. E você vê que não. Eu fiz a mesma coisa que a Beta. Eu tô nesse processo. Desde que o Chão André Jú saiu da minha casa. Você manda mensagem pra ninguém. E ninguém procura. Porque não é verdadeiro. Não tem, não existe um sentimento. Existe um benefício. E quando você se coloca num lugar tipo assim... Não. E é tão absurdo isso, né? Porque quando você fala que você merece, você ainda sai como... Sabe quando você diz que você é bom? Pedindo por amor, né? Tô pedindo uma migalha. Não, nem nesse lugar. Mas sabe quando você fala que você é bom? E quando você diz que é bom, as pessoas falam... Você tá se achando. E eu peguei nesse lugar de tipo assim... Eu mereço. Eu mereço o que eu dou. E o que eu dou é amor. Eu sei do sentimento que eu dou. Então, eu não quero migalha, sabe? Eu não quero uma pétala. Eu quero também ser amado. Amigo, tudo bem? Tá tudo bem aí? A gente sabe que ninguém tem a mesma, realmente, vida da gente. A vida de nós, quantos aqui, somos diferentes um do outro. Mas um oi, tudo bem? Não mata ninguém. Oi, tá tudo bem? Como é que você tá? Como foi seu dia? Ó, tô super na correria, mas tô passando aqui pra te dar um oi. Te desejar um bom dia, um beijo, um cheiro. Gente, não existe. Não existe. De fato, não existe. Existe da minha mãe, que tá todo dia lá me dando um bom dia. E eu acho que a gente, às vezes, se perde nisso. E o quão eu queria esse bom dia, assim, de forma pessoal, poder abraçar, poder ver, poder beijar. Pra mim, assim, é... Eu super entendo você, assim. A gente é... Nós todos somos de lugares onde é litorâneo, né? Calor, sol. Então, a gente sente falta disso também. E a gente veio pra São Paulo, né? Quando eu me mudei pra São Paulo, o Caio e a Betta vieram na sequência. E a gente foi morar junto lá no Belenzinho, que a gente morava lá perto da Moca. E aí, a vida nos separou novamente. Na pandemia e tal, a gente se separou. E depois voltamos a morar juntos agora. E é uma coisa que a gente... Essas pessoas que estavam ao meu redor, essas pessoas que tinham a vida facilitada, nunca foram Caio e Betta. Sempre foram pessoas que estavam no meu pior e no meu melhor, entendeu? E muitas vezes, só no meu pior. E falando a verdade na minha cara. E falando, amiga, olha, eu te amo, mas você errou. Olha, eu te amo, mas não dá pra te defender. E falando, não é porque eu tava pagando nenhum real, é porque era minha amiga. Podia estar pagando, mas eu tava pagando de graça. Eu tava aceitando a publi aí. E a gente, inclusive, ficou os mesmos gatilhos nesse lugar, né? E a gente se uniu nesse lugar de morar juntos, de estarmos juntos. Eu me separei ano passado, aí fui morar com eles. As pessoas hoje... Vem que eu tô com a Carolina e falam, ah, vocês não vão morar sozinhas? Eu falo, não. A gente vai morar todo mundo junto. Porque é essa... Nós somos uma comunidade rica. Naturista. A gente é uma comunidade. A gente é uma seita. A gente é uma família. E a gente... É interessante esse papo, porque a gente, às vezes, deixa de valorizar isso. Que a gente não viveria em São Paulo. Na época que a gente morou separado, eu ficava muito tempo sozinha, gente, também. Sabe? Tipo, sozinha, solitária. Era eu e o Fantástico, o Domingo à Noite, cantando. E eu, ó, super melancólico, pensando. O que eu tô fazendo da minha vida? Agora, pelo menos, a gente fica lá fora conversando, falando alguma coisa. Porque dá muito. Nossa! É um sentimento de solidão muito, muito, muito bizarro. Agora, tá bom. Eu tô vivendo uma fase bem tristinha. Mas tem dia, gata, que eu acordo engolindo São Paulo. Nossa, não tem pra ninguém. E aí, o que você gosta de fazer? Nossa, tudo. Tudo, eu saio. Por exemplo, uma coisa que eu não... Eu me perdi muito. Eu andava, andar. Porque, né, amor? A bicha não tinha dinheiro pra pagar Uber, né? Então, a bicha usava as pernas. Então, eu tô amando andar. Por exemplo, quinta-feira, que eu descobri toda quinta-feira, agora lá na minha rua, tem feira. Então, eu vou na feira, tomo caldo de cana, converso com uma senhorinha, do tipo, da banca. Compro banana, tem limão lá em casa, eu pego mais limão, só pra conversar com a comida da banca. Vou no supermercado, vou na farmácia, vou na academia, falo com a vizinha. Nossa, eu adoro. Tipo, eu começo a falar com o pessoal, eu faço o meu dia ser produtivo mesmo. Mas tem dia que você fala, não, eu não tô bem. Tá tudo bem, não tá bem. Você não tem que estar bem 24 horas. Porque eu tinha esse pensamento, que eu tenho que estar bem toda hora, tenho que estar feliz. Quando eu quiser estar triste, é só quando eu for dormir. E não, gente, tá tudo bem, também não tá bem. Mas é mara, assim, eu tô me permitindo. E eu tô amando conhecer pessoas, assim, completamente diferentes da minha bolha. Sabe, porque é mara conhecer gente anônima. Você começa a entender que existe uma vida ali. Às vezes a gente tá tão... Porque a gente precisa 24 por 48 acordando e dormindo com aquilo. Mas o quanto é satisfatório, assim, você parar, sentar, conversar com as pessoas, ver... A gente, ser humano, eu tenho muito disso. Parece que a gente luta, tipo assim, trabalha horrores pra conquistar isso, aí você conquista. Próximo. Aí você conquista, tipo, batalha pra caralho isso aqui, tá bom, consegui. Próximo. Você não admira o negócio, você não usufrui, você não pega, você fala, nossa, lutei tanto, maravilhoso. E eu quero ter essa coisa, assim, de, nossa, eu tô na minha casa, que nunca pensei que eu fosse pagar o valor desse aluguel. Então, obrigado, Deus. Obrigado, universo. Eu acho que tem muito disso, assim. Eu tô me permitindo viver as coisas, assim, mesmo. É porque aqui a gente é muito atropelado. Não dá nem tempo da gente comemorar as coisas boas. E acelerado, né? Olha, aconteceu uma coisa muito boa com a gente, semana passada. E pra mim, eu nem, eu ainda tô vivendo aquele momento de sábado que eu não consegui nem comemorar. Olha, amigo. Então, assim, é uma coisa que a gente é atropelado diariamente por várias coisas. Aí eu falo, às vezes eu me pego pensando, poxa, não vai acontecer nada de bom. E tá acontecendo um monte de coisa no meu redor que eu não tô conseguindo enxergar, sabe? Sabe o que São Paulo me deu? E eu tive essa mania durante três meses, eu fiquei percebendo. Eu comecei a perceber que eu fazia as coisas muito na correria. Eu nem escutava o que a pessoa falava. Eu falava, aham, tá bom, beleza, fechou. Vamos fazer. E eu fazia muito isso, por exemplo, na recepção. Oi, boa noite, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, beleza, tchau. E aí agora eu falo, e aí? Às vezes eu acordo e falo assim, amiga, vamos, a gente tem que ir na academia, depois a gente tem que comprar não sei o quê. Aí a gente tem que voltar e vai fazer não sei o quê, não sei o que lá. Aí a Chanda fala assim, tá bom, amigo, tá. Vamos na... A gente só vai na academia, sabe? Eu sempre tô, parece que a gente tá mega atrasado. Sempre acelerado. Pra você ser produtivo, você tem que fazer muitas coisas. E não. Agora eu falo, vou na padaria. Aí vou ali, e aí, bom dia, tudo bom? Eu vou querer quatro pão. Tem alguma coisa aí? Arrasou, fechou. Aceita Pix? Parece que eu fico procurando enredo pra falar. Mas eu tô gostando de fazer as coisas assim, mas calma, porque eu sou muito acelerado. Eu sou muito imperativo, eu sou muito ativo. Ativo só... Porque eu sou passiva. Só de hiperativo, né? Só de hiperativo, porque eu sou passiva. Ah, entendi. 100% passiva. Entendi. Com local. Bem localizado, inclusive. Bem localizado. Bem localizado. Super bem localizado. É da feira de quinta, hein, gente? Vamos procurar aí em São Paulo, todas as feiras de quinta-feira, pra descobrir aonde que é a feira do Yarley. Aonde que... Ah! Bicho, tu vai dar certo. Ah, eu falo, amiga. É rodada aquela feira. Vamos, gente, é melhor. Os melhores preços. A banana é boa, cheia de calço, fibra, grossa, barata. E o pastel é gostoso? O pastel é uma delícia. Tem pastel de pepino, de berinjela. Eu sempre como o mesmo, né? Carne de sol com queijo. Adoro. Ai, delícia. Adoro. Você já reparou que aqui tem molho pro pastel? Tinha isso lá no Ceará? Não, bota... Não, molho, vamos dizer... Vinagrete. Uma maionese temperada. Agora, vinagrete, gente, eu nunca vi botar no pastel. Eu também nunca vi isso. Tipo, igual o cachorro quente. Eu, tipo... Eu nunca vi botar nada no pastel. Aqui tem molho na feira. Não tem nem a... Mas como que você não tá dentro? Sim, dentro. Vocês comem, por exemplo, hotdog com purê? Eu como. Eu não gosto. Eu não, entendeu? Não gosta? Eu gosto. É uma das coisas de São Paulo que eu abracei e falei, não, ok. E é de São Paulo. Parabéns, é. Eu vi o post do Chico, né? O Chico... Que ele falou... Um dos posts dele, ele botou na legenda assim, é, cheguei em São Paulo, onde o... O hotdog é igual a uma lasanha. Aí eu falei, caraca, melhor definição. O hotdog é uma lasanha. E realmente é um prato... É o escudidinho de salsicha. Agora, uma coisa que eu tenho ódio... Eu tenho um ódio de São Paulo que é ketchup na pizza, gente. Eu amo ketchup na pizza. Eu adoro. Ah, tá. Apesar de você tinha ódio. Não, aqui não tem nem ketchup na pizzaria. E eles te batem se você pedir. É contra a lei da pizza. É contra a lei da pizza. Eu chego na pizzaria aqui, eu falo assim, ó, me prende. Nossa, eu adoro tacar maionese, ketchup, amo. Culpada, culpada. Bota ketchup na... Na Itália, eu não sei se tem ketchup na pizza. Acho que não. Tô pedindo dar a mão na tua cara, bicho, eu acho. Por quê? Porque não pode botar, né? Molho em cima da pizza, eles são bem... Você não pode quebrar o macarrão, pizza lá, você não taca molho, você come... É, não, mas assim... Aí eu quero... É essa a regra da idade. Ramon quer baixar teu microfone. Baixa aí. Ai, baixa! Oi? O que é isso? Ai, Ramon, baixa esse microfone. Ai, Ramon, braço forte. Que delícia. Enquanto isso, a gente tá no corte aqui, a gente, a Beto. Mas... Só pra vocês... O que eu mais amo de comer pizza é no prato, assim... Ai, eu como no prato também, né? Porque comer na mão não dá. Ah, dependendo da massa, é legal comer na mão. Ah, que saco comer na mão. Ai, queria comer uma pizza. Sujar a mão, não. Aí, a gente bota, assim, um ketchup, um amostar da maionese, entendeu? Já no prato, pra tu dar aquela mexida na pizza. Pra dar a chuchada, assim, da pizza no molho. Não, eu sou de tacar o molho ali na caixa da pizza, na caixa da pizza, e pego com a mão e engulo logo mesmo, assim. Ai, a gente fez isso no prato. E qual o seu sabor favorito de pizza? Peperoni. Peperoni. Ai, da chuchada também ama. Eu amo peperoni, frango, catupiry. Linguiça. Eu gosto de portuguesa. Nossa, esse papo tá me dando muita fome, gente. Eu gosto de pizza escrota, né? Eu gosto de pizza de estrogonofe. Ai, de estrogonofe é gostoso. Nossa, é porque só tem lugar de pizza escrota mesmo. Lá no Rio tem um negócio chamado Parmê, que a gente ia no rodízio de pizza. Não fala mal da Parmê. Não, não, eu amo. A Parmê não é escrota. Não, calma. Eu não tô falando mal da Parmê, muito pelo contrário. Eu acho que até hoje o rodízio da Parmê é tipo 30 reais, né? Aí a gente ia, e aí tinha pizza de hambúrguer, pizza de não sei o quê. E a melhor pizza de todas é a de estrogonofe de frango. Tem um docinho, assim, tem um adocinado do creme de leite. Nossa, gente, pizza de estrogonofe. O que você gosta de cozinhar, amigo? Ah, eu não gosto de cozinhar não, eu gosto mais de comer. Mas assim, o que eu me garanto fazer, me garanto fazer uma lasanha, me garanto fazer um estrogonofe. Mas aí coisa feita me pega muito, né? Mas o que eu gosto de comer, nossa, adoro comer um salmãozinho. Cru, você come cru? Não, salmão... Ai, gente! Eu não gosto de sushi. Eu sou muito julgado, porque eu também não como salmão cru. Não, eu só como do sushi mesmo hot. Eu também. Você não come os cruzinhos? Não como os cruzinhos. Não come, só tem lá em casa. Eu só como guioza. Lá em casa, só eu e o Sandro a gente come. Ninguém mais come. Ó, harumaki de queijinho, ó. Não gosta? Gosta? Acho bem. Guioza também gosta. Agora, essas coisas mais cruas, assim, eu não como. Não gosto. E o que é que você não gosta de comer? Eu não gosto de comer coentro. Coisa com muito coentro. Não consigo achar gostoso, porque é só o gosto de coentro. Você já foi pro Nordeste? Você já, porque você foi pra Fortaleza. Várias vezes. E tem muito coentro. Vocês já comeram panelada? Não. Tarrabulho? Mocotó? Não. Nossa, gente, é muito bom. São comidas muito pesadas, mas que, tipo, dizem que a alcura ressaca. Você está louca. Eu, normalmente, quando eu saio da festa, cinco, seis horas da manhã, a gente já passa ali nas tapioqueiras, pede uma panelada da onde a Xuxa foi. Que eles, até hoje, usam essa foto, que a Xuxa foi lá na panelada, que eles vêm com a panelada da Xuxa. E a molota, bicha. Mas calma aí, a panelada é dentro da tapioca? Não, é porque o nome do lugar é As Tapioqueiras. Porque lá tem muita coisa. Lá vem de tapioca, cuscuz, caldo… E seis da manhã já está funcionando? É 24 horas? 24 horas. 24 horas. Fica onde, especificamente? Amiga, fica ali lá pras bandas da onde eu moro. Messejana, Campeba, mais assim, pro lado da BR. Mas nossa, eu amo as tapioqueiras, é o melhor lugar. E a tapioca, nessas tapiocas que vocês conhecem, não, viu? Parece que é um pão, amor. Porque a tapioca é imensa, cheia de recheio. É sem pena. É o que em São Paulo o pessoal chama de bauruna. Aham. Que é aquele bauruzão, assim. Não, porque parece um pão com pão, com muito pão, assim. Com muita mistura, né? Mas lá é a tapioca, como se pôr, tapioca com frango. Mô, né? É muito frango. Tipo, você não consegue comer nem a tapioca, é um almoço e uma janta. Teres frango ali dentro, ali. Ou de um quilo. Bicha, é uma coisa sinistra, real. É bem servido, eu adoro. E eu amo panelada, é assim, eu amo. Mas tem o quê na panelada? A panelada é tripa de boi, tripa de polvo, né? Então a gente lava, porque tem bosta, né? A gente lava. Nossa, é uma delícia, amiga. É uma coisa assim, bem... O que é delícia? O gosto ou lavar tripa? Tudo, tudo é gostoso. O processo? A panelada, você bota um arrozinho com bastante cheiro verde. Aí você joga a panelada, vem um cuscuz. E aí você toma com um cafezinho ou com uma coquinha. Eu gosto de uma coquinha. Ou um São Geraldo, que é bem territorial, que é uma delícia. É o melhor refrigerante que há, vocês têm que tomar. Seu Geraldo? São Geraldo, é o refrigerante de caju. Ah, eu vou falar pro meu pai, meu pai chama Geraldo. É a melhor coisa. E aí pronto, nada a ver. Nada a ver. Vou falar com meu pai. Pai, tem um refrigerante que são... Pai, tem um refrigerante chamado São Geraldo. Não, mas sério, vamos comer. Mas o Seu Geraldo assiste. É, eu tava ia falar isso agora. Manda um beijo pro Seu Geraldo. Seu Geraldo, um beijo! Ai, beijo. Comenta aí, pai. Vou mandar um beijo pra mãe da Xanda também. Dona Carmen. Beijo. E você começar a fazer a lista da mãe, vai ter que fazer pra sua mãe pra Betra, vai. É, um beijo pra minha mãe, pro meu pai especialmente, né. Dona Ariete, tem que mandar beijo. Um beijo pra minha mãe, que é minha mãe e meu pai. Dona Ariete. Um beijo pra minha mãe, que é minha mãe e meu pai, Dona Astrid. Beijo, mãe. Eu amo que a Betra fica assim, ó. A bonde, melosidade, chega. No nosso podcast, a gente fala um monte de coisa imprópria do nosso relacionamento. E a minha mãe assiste. Com detalhes. E a minha mãe assiste tudo. Ela já tá… Hoje a sua mãe já tava, o episódio vai sair. Nossa, sério? Olha, a minha mãe vê tudo também. Assiste tudo? Minha mãe vê tudo. Teve um negócio que aconteceu comigo e com a Scarla. E teve um… O que aconteceu? A gente viajou pro Piauí, né. A convite do aniversário de um influenciador que é bem forte lá. Que é o Laélio Mesquita. E aí, perdão. Achando, olhou assim, ó. Para de mexer no óculos. Ficou eu e o Caís, na mesma poltrona. E aí, começou a ter uma turbulência tão babadeira, tão babadeira. Que, amiga, sério. Parecia que o negócio despencou umas três vezes, assim, do alto. Do avião? Sim, a gente lá no avião. E aí, saiu notícia e tal. A minha mãe vai saber uma semana depois. Meu amor, ela fica louca. Ela, menina, eu tava falando mal de tu. Eu vou responder. Eu vi isso. Ela vê tudo, amiga. Tudo. 24 horas. E ela vai seguir? Todas! Todas. Ela vai seguir todas depois do vídeo. Quem é aquela menina? Quem é aquela outra? Quem é aquele outro? Ela vai amar. Como é o nome dela? Ariete. Ariete? Beijo, linda. Tamo cuidando bem, né? Tamo cuidando bem aqui. Não tá, não? Tá, mas tá sem. Tá comendo vinha. Tá sem, tá sem. Comendo uva. Eu pappoquei a uva, viu? Eu amo. Tem mais uva. Eu acabei com todas. A gente gosta muito de uva, cara. Você vê que a gente come coisas saudáveis, né? A uva, ela nasceu da terra, né? A uva nasceu da terra, né? Ela venga da terra, né? A uva fica no alto, não? Do céu? Mas ela ligada na terra? Não sei. A uva é uma coisa natural, não é ultraprocessada, não tem gordura trans. Né? Delícia. E tá tudo certo. Mas nasce da onde agora, essa pergunta? Da oliveira. Não, da parreira. Não, amiga. É no alto o babado. Você não sabe a que é o problema da terra. Não, bicho. É porque levanta, sai da terra. Gente, não é da vinícola? Não é vinícola? Do céu que não é. Como que é do alto? Vinícola é de vinho, mas o vinho não sai da uva. Ah, sei lá, gente. De onde sai a porra da uva, cara? Da vieira. Não sei, pô. Da vieira? Parreira, gente. Ah, eu vi que eu fui pra uma vinícola no Chile. A Chanda morou na Alemanha, não sei se vocês sabem. Urra! Ela não falou sobre isso ainda? Quanto tempo de podcast a gente tá? 41 minutos. Ela não falou que morou na Alemanha? Gente, eu já morei na Alemanha. Tu já morou na Alemanha mesmo? Já, é porque eles me zoam. Porque todos os dias eu falo que eu morei na Alemanha. Todo dia tem alguma coisa. Ai, sabe? Aquela que faz uma viagenzinha e volta, não sabe mais falar português. Como é que fala mesmo? Nossa, eu tenho muito uma amiga assim. Eu faço qualquer assunto e ela… Nossa, da minha família, ele fez isso. Na Europa, eu fiz isso. Mas não é, porque foi uma coisa muito traumática, na verdade. Mas eu não sei o tempo na Europa, eu não sabia disso, não. Foi quase um ano. Não é possível que na farofa… Ela não contou que morou na Alemanha. Ela não falou da Alemanha na farofa. Eu fiquei uma semana sem falar da Alemanha. Passado? Não, lembrei que… Não, ela falou. Não, mentira. Mas não, amor, né? A vinícola, vinho que vem da uva, que vem do chão. Não tem como a fruta nascer do céu, tá louca? É, pois é, nada a ver. Não, é não. Nada a ver. É, né? Ah, gente. É porque na minha cabeça a uva fica no alto, não ficava no chão. Vai nascer da onde esse ninho do chão? Ué, mas aí tem uns negócios que bota, tipo, a terra e os caroços e fica em pé. E nasce do buraco. Não, bicha, porque a parreira é igual uma trepadeira. Ela vai fazendo assim, ó, do chão e ela vai trepando. Mas a maçã que sai da árvore, ela também é ligada ao chão, não sei se você sabe. O tronco da árvore liga na raiz da terra. Ah, total. Eu cursei… A gente cursou… Você cursou moda, eu cursei comunicação, você também, mas não conta. Mas assim, a gente não é especialista. Eu faltei. Na minha cabeça só tá ali quando eu quero. Ah, bicha, para de soco. Essa é ciências. Biologia. Biologia. Agricultura. Agricultura. Infelizmente, eu não assisti o Globo Rural. Todos os dias eu voltei ao… A gente tem que ouvir Gustavo Minhoto. Aqui é agro, aqui é pop, aqui é tudo. Exatamente. Aqui é tudo. Globo Rural. Aqui é Tud. A gente me perdoa. Tud. É, gente, a gente tem que respeitar, hein. Vem cá, amigo. Vem cá, você tá nesse momento que você falou que você tá tristinho e tal, não sei o quê. E como é que você faz nessa questão de você sentir falta da sua família? Você quer pesar o rolê, né? Quer, quer pesar. Não! Como é que é que você se sente abandonando a sua família e indo pra cá, nem olhando pra trás? Como que é? Não é isso. É porque ele, quando eu conheci o Yarley, ele toda hora ia pra lá. Era toda hora. Toda hora. E aí, meio que parou um pouco isso, né? Não, eu tinha um negócio dos três meses, né? Por exemplo, o James trabalha comigo. Aí, tudo que eu quero fazer, eu pego coragem no James ou pro Felipe, que é o meu empresário. Aí, eu falo, gente, ó, vou ficar três meses aqui, três meses lá, tá bom? O pessoal, tá bom. Aí, eu ficava nesses três meses. Só que é uma mudança, né? Agora, por rico, não precisa mais. Não, amor. O Pedro Perico, passagem é caro, tá? Deus me defenda. E aí… Mas você não é influenciadora, você não faz de parceria? Não faz, mas não é assim. Ei, fala baixo! Tá gritando, doido. Só que é uma mudança muito absurda. Porque, assim, eu acho que São Paulo, não. Acho que Fortaleza, eu já fiz muita coisa, assim. Nossa, eu amo voltar pra lá. Acho que lá me reenergiza, me deixa bem. Eu fico feliz, eu fico… Parece que o meu brilho volta, é algo absurdo. Sabe quando você bota, sei lá, pra carregar? Eu acho que lá é o meu carregamento, sabe? Mas, quando eu chego lá, eu sinto que eu fico muito parado. Porque eu acho que não tem, tipo, muita coisa pra mim fazer ali. Eu acho que eu já fiz muita coisa. Então, quando eu volto pra realidade de São Paulo… São Paulo é uma loucura, toda hora o movimento. Então, eu acabo perdendo muita oportunidade. Três meses em Fortaleza, é uma vida acontecendo em São Paulo. Gente, isso é muito doido. Toda vez que a gente vai pro Rio… Eu já comecei a ter uma sensação com o Rio, de que a gente tá de férias. Sim, eu também. E aí, parece… A gente fica brincando, dizendo que uma semana… Um dia em São Paulo, é uma semana no Rio. E aí, a gente sai na rua e vê bola de feno rodando, assim, né? A sensação de que nada tá acontecendo. E que a cidade tá, tipo, assim… Quieta. Quieta. Eu já fico assim, amor… Que dia tá o nosso check-out do hotel mesmo? Não dá pra antecipar uns dois dias aí, a passagem? Antigamente, eu ia só com uma passagem comprada de ida, né, amigo? Agora não, eu só vou se eu tiver a dimensão de volta. Entendeu? A gente vai fazer um negócio lá, que é surpresa. Surprise, coisas boas. Quero saber! Mas é coisa assim, ó… Bate-volta, fez, voltou, entendeu? Porque eu gosto dessa energia também. Eu gosto de me desafiar, por mais que eu sinta falta da minha família, mas eu sei que eu tô aqui por um propósito, que sempre vai ter a ligação da minha família. Eu acho que eu conquistando os meus sonhos, eu faço a minha família conquistar os delas também. Por exemplo, minha mãe, quando eu cheguei, né, que o sonho da minha mãe era se casar, de velho e grinalda. Eu cheguei pra ela assim, ó, depois a gente vai casar. E aí, eu organizei tudo pra ela. Meu amor, ela não sabia de nada. A única coisa que ela sabia era o vestido, mas eu dei tudo pra ela, tudo incrível. Eu cheguei pra ela e falei assim, olha, é meu presente, seu casamento. Mas eu, meu presente também, eu quero te dar uma casa. Você quer morar onde? Ela falou, não, eu quero morar aqui. Aí a gente demoliu e reformou, reformou não, construiu uma casa nova. Então, ela gosta daquilo, sabe, eu também gosto dessa energia, da saudade. A saudade, ela, né, te aproxima, o abraço é mais gostoso, é mais intenso. Mas eu amo, assim, a vida que eu tenho, eu não tenho o que reclamar, não. Só a saudade. E quantas pessoas também vêm pra São Paulo pra tentar fazer alguma coisa e fica cinco anos, seis anos sem ver pai e mãe? Gente, isso é normal, as pessoas acham que porque a gente tá na internet, a gente tem alguma coisa diferente da vida, assim, né? Sim. Que é normal você poder ir todo mês lá pra tua casa, falar com… e tem que mostrar na internet, senão você não foi, entendeu? É. Então, eu acho que as pessoas, elas confundem as coisas. O que você mostra nem sempre é a realidade, né? Se você ficar um tempo, nossa, você abandonou a sua família. Nossa, isso é real, tá? Te machuca esses comentários, amigo? Não me machuca, acho que me pega quando eu tô muito sensível. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Mas, por exemplo, eu sei… o que me conforta é saber que, tipo, tudo o que aconteceu na minha vida sempre teve o meu dedo, gente. Por exemplo, a Raíssa é uma pessoa que, nossa, a Raíssa, ela é um anjo na terra. Aquela menina ali nasceu artista. A Raíssa mudou a minha vida. As pessoas… É porque eu não falo muito. Eu acho que eu já falei algumas vezes, mas eu não falo com muita exatidão. Mas o Trava na Beleza veio de um bullying que mudou a minha vida, a vida da Raíssa. A gente sabe o que é perspectiva de vida. A gente quer um futuro bom através disso, sabe? Então, me pega muito acho que os comentários, tipo assim… Ah, ele usou aquela menina pra ser famoso. E aquela menina é minha irmã. Ah, ele pega aquela velha anciã… Eu chamo minha mãe de velha anciã porque a gente tem uma intimidade. É minha mãe, não tem essa coisa de se usar. Parece que as pessoas querem botar uma rivalidade até de irmãos. Ah, mas o seu irmão é isso. Ah, mas tipo… Como tem… O que eu falo muito quando eu saio é que as pessoas perguntam muito pela minha mãe e pela Raíssa. E quando elas também são encontradas na rua, o pessoal pergunta muito por mim. E eu falo muito. Não existe essa coisa de eu ser mais engraçado que a Raíssa. Nem é nesse lugar. Sim. Porque a Raíssa, ela é única. A minha mãe é única. Eu acho que isso que é incrível. De uma pessoa entrar ali… E se ela não gostar de mim, tá tudo bem. Mas ela gosta da minha mãe. Ela gosta da Raíssa. Ela tem algum sentimento que tem. Mas as pessoas têm essa coisa de não gostar aí… Não, eu vou deixar claro que eu não gosto. Tá, 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 tá. E a pessoa acha que… Porque, por exemplo, a Raíssa não aparece no seu Instagram há tanto tempo. É porque vocês não se falam mais. É porque vocês se odeiam. Aí começam as teorias conspiratórias. É que nem o Icai. É só a gente ficar assim, lá. Um mês sem aparecer no Instagram do outro que já começa. Vocês terminaram? É, mas não existe ex-irmão, né? No caso, eles são irmãos. É tão sinistro isso que a gente fala todo dia. Por exemplo, eu tenho um compromisso de ir todo dia, cinco, Ou até o dia 10, de eu pagar as contas da Raíssa. Eu cuido da minha irmã. Eu não sou pai dela, que às vezes eu falava... Ah, eu sou pai da minha irmã. Não, eu sou irmão da Raíssa. Eu não quero me colocar nesse lugar de pai. Toda hora parece que a gente tem que estar cuidando de alguém. Não, eu sou filho, calma, eu sou irmão. Mas sou eu que pago a escola da Raíssa. Eu pago a fono da Raíssa, a psicóloga da Raíssa. Eu dou a mesada da Raíssa. Então, tipo assim, eu cuido de tudo. Eu cuido da minha família inteira. Eu tô ligado com a minha família mesmo, eu não querendo, amor. Eu desligando o salário, a mãe vai brotar do chão e falar... Então, tipo assim, todo dia eu tô falando. A minha família me ama, eu amo a minha família. E você tá aqui cuidando da sua família. Sim, pensando no nosso futuro. Pensando na sua família. Então, tem essa questão também, sabe? Mas o pessoal tem muito isso, de comparar, de colocar o outro. E, por exemplo, o que eu acho muito engraçado. A Raíssa tinha os quadros, né? Todos os quadros ali eram inventados da minha cabeça. Mas quem tinha todo o brilho era elas. Quando eu fazia, bora, escolinha aqui das Irmãzonas. Não daram ideia minha. Tietchan Ryan responde. Quem descobriu o Brasil, Anissa? Trava na beleza. Então, sempre foi algo que aconteceu muito natural. Gente, deixa eu falar. Só pra te interromper, porque eu não sei se vocês estão vendo, sabem dessa info que ele citou isso rapidamente. Mas isso que é legal. A Raíssa, né? Tietchan Ryan, ela tava sofrendo bullying. Ela tava sendo chamada de várias coisas sobre a imagem dela. A aparência dela, o cabelo dela. E o Yarley, como irmão, tava empoderando ela pra que ela se sentisse bonita. Como bicha briguenta, né? Que eu fui na escola brigar pela minha irmã. Eu falo, meu amor, bora lá. Porque quando aconteceu, a minha mãe não queria me contar, porque eu sou muito linguarudo. Gente, se você falar… A gente tava até conversando sobre isso, né, o Caio. Meu amor, eu posso apanhar na rua, mas eu vou falar o que eu tenho pra falar. Então eu sou muito de, tipo assim, tiver um problema, por mais que seja duro resolver, tem que ser resolvido. Então as pessoas lá em casa não me falavam as coisas. Tipo assim, a Raíssa tá sofrendo isso e isso. E a Raíssa, amor, ela é muito mais pra frente que eu. Você chega pra ela e fala, nossa, você é bonita. Ela diz, amor, bonita você, eu sou maravilhosa. Ela é muito pra frente. Então quando eu comecei a perceber que a minha irmã não tava gostando da aparência dela, do corpo dela, do cabelo dela. Uma criança de 10 anos tem esse questionamento. E não querer ir pra escola, que é uma coisa que a Raíssa adora. Porque a Raíssa fala que não gosta de estudar, mas ela gosta de fazer bagunça na escola. Ela sempre gostou de ir pra escola, até pra brincar, ver as amigas dela. E foram duas semanas que ela não foi. E aí quando eu de fato soube, amor, foi na coordenação, na hora. Cheguei, falei com a diretora e eu, amor, eu falo alto. Do nordestino, né? Eu também sou muito expressivo, então já falo muito alto. E aí eu cheguei lá em casa e falei assim, olha, uma coisa que a mãe me ensinou, mãe nordestina, tá, gente? Não é o que eu acho certo. Se você apanhar na rua, chegar em casa, você apanha de mim. Porque a gente tem língua pra dentro de casa. E pro meio da rua você parece que não fala. E eu sempre tive muito isso, de alguém falar e eu rebater. Eu falo, olha, Raíssa, quando alguém chamar de ti, você fala, eu sou maravilhosa. E aí eu falei pra ela ir pra esquina do nosso corredor. Falei, olha, tudo que eu falar, tu vai fazer, tá? E amiga, juro, não foi nada combinado. Só veio da minha cabeça. Ela tava toda tristinha, ó. Bora, eu quero beleza. E ela vinha assim, toda tristinha. Bora, eu quero mais beleza. Ai, eu quero surra de beleza. Aí ela vuqueu. Bora, eu quero surra de cabelo. Toma, toma, eu quero... Garota batendo selfie. Uma hora aí veio, veio, veio. Travando a beleza. Aí ela ficou toda travadinha. Na hora eu tive um insight e falo assim, destrava. E aí ela foi no time, destravou. Postei nos stories. Quando foi, tipo, no outro dia já não era a mesma coisa. Era absurdo, assim. E a forma que ela se olhou, ela falou assim, nossa, tipo, o pessoal usando meu áudio, gostando de mim, do jeito que eu sou. E ela, amor, ela é empoderadérrima. Ela tem a certeza do que ela quer. E eu me invejo muito nela, porque com seis anos eu sabia o que eu queria. Eu nunca pensei que o nosso ia ser influenciador, trabalhar com a internet. Não. O meu sonho até hoje é ser ator. E eu acho que, para eu chegar nisso, o mínimo é eu estudar, tenho que fazer isso. E é o que, de fato, a Raíssa faz. É por isso que a Raíssa não aparece nas redes sociais. Porque, para mim, o primórdio é os estudos. Minha mãe é uma mulher que não sabe ler e escrever, porque não foi dada a ela a oportunidade da educação, porque meu avô, infelizmente, era alcoólatra. Então, a minha mãe tinha que trabalhar sempre para colocar dinheiro ali. E era sempre essa criação. Principalmente ela que veio do interior, tipo, do Ceará. Então, ela me falou assim, meu filho, eu sempre falava para ela, isso com 12 anos, Beto. Eu falava assim, olha, um dia a gente vai ser muito rico e famoso. E aí ela falou assim, tá bom, eu acredito que você vai ser muito rico e famoso, mas a única coisa que eu quero é que você estude. Porque quando um ladrão vem, ele entra na sua casa, ele rouba tudo, mas ele não rouba seus conhecimentos. E é através do nosso conhecimento que a gente se reinventa, sabe, se transforma, recomeça. E é isso que eu quero trazer para a Raíssa. Você pode ser o que você quiser, mas tem que estudar. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela não aparece no Instagram. Dia de sábado e domingo, ela pega e faz o que ela quer. Ela vê o TikTok dela, ela dança o que ela quer. Mas comigo é assim, sabe? Eu acho que a gente dá e a gente também tem que pôr limites. Porque não foi me dado assim, a Raíssa hoje tem 10 anos. A Raíssa ganha um salário. Uma menina de 10 anos. Ela tem 10 anos hoje? A Raíssa tem 12 agora, né? Mas a Raíssa começou a ganhar a mesadinha dela com 10. Nossa, ela é muito nova ainda. Muito novinha. Eu falo assim, a mulher tá fazendo o que é com o teu dinheiro. E aí, ela conheceu a Shein, né? Então, a Shein, a mãe, ela joga ali no carrinho e eu vou só descartando. Eu não preciso, já ganha. Então, acho que é muito importante. Assim, pra mim, é importante ela estudar. Eu quero estudar também, pra mim, me tornar o que eu quero ser. Mas acho que é nesse lugar, assim. Acho que é importante, assim, isso. Ai, que fofo, né? Muito. Ai, é muito perigoso mesmo uma criança de 10, 12 anos ficar famosa na internet. Muito. E querer jogar tudo pro alto, né? Tanto que, quando ela começou a ajudar na escola que ela estuda agora, nas primeiras vezes, eu ia muito lá. Porque as pessoas, querendo ou não, tem essa coisa... Nossa, ela é famosa! Nossa, não sei o quê! E aí, tinha até vezes... E eu acho que não foi intencional, não foi de propósito. A escola dela tem muita festinha, né? Dia do aluno, dia do professor. Então, tinha ocasiões que ele batia foto só da Raíssa na sala. Gente! Então, e tipo assim, eu acho que, se eu fosse coleguinha dela, eu ia me sentir excluído. Eu chegava lá e falava assim, olha, deixa eu falar pra vocês, a Raíssa, ela é a Raíssa lá da minha casa. A Titia Rygon é outra coisa. A Titia Rygon não estuda aqui. Quem estuda aqui é a Raíssa. Então, a Raíssa, ela é uma aluna como um outro qualquer. Ah, faz foto da Raíssa? Faz, mas chama os coleguinhas também, coloca todo mundo junto. Porque ela não é melhor do que ninguém. E isso até pra entender. Porque imagina você que veio do nada, a gente teve uma realidade totalmente diferente. E agora você tem. Ah, agora ela tem um quarto da Barbie, que ela tem tudo, sabe? Tipo, o quarto faz tudo que ela quer, se ela tacar a mão assim, gente. Ela fala o nome do negócio. Acende o quarto, o castelo. O negócio acende. Eu não tinha isso. Desde os 12 anos, acho que até os meus 14, 15, eu dormi na sala, na rede, com o meu pai. Então, é uma realidade, tipo assim, olha, você é privilegiada. Como que estuda em colégio particular? A Raíssa estuda, a Raíssa é uma pessoa que pega, que deixa, leva pro reforço. Então, é tipo assim, olha, isso aqui é babado, você tem isso aqui, sabe? E até uma vez ela tava brincando, ela falou assim, ai, alguém mexer comigo, eu tenho um advogado. Eu falei assim, quem vai pagar tua advogada? Porque se você tá achando que com 15... Meu irmão. Porque a mãe, eu comecei a trabalhar com 12. Não que eu ache que uma criança tem que trabalhar com 12, a criança tem que brincar e estudar, isso é um fato. Mas eu não vou estar sustentando a Raíssa, tipo, olha, você vai sustentar. Então, eu falo pra ela assim, lógico que eu vou sustentar a minha irmã, né, mulher, óbvio. Mas eu digo, acorda pra vida, vai fazer alguma coisa, o que é que tu quer ser? E ela quer ser muita coisa, igual eu. Ela quer fazer várias coisas. Eu falo, olha, a gente pode ser várias coisas, mas a gente tem que fazer tudo com excelência. Eu quero fazer isso, vamos fazer bem feito. Aí a gente faz isso, conquista o próximo. Entendeu? Então, eu vou muito tendo esse discernimento pra ela. E ela é muito sábia. Ela sabe o que ela quer. Eu acho que é isso que me pega nela, assim. A Raíssa mudou a minha vida, ela é meu anjo da guarda. Ai, que coisa linda, né? Tipo, o que é legal pra sua mãe é isso, né? Os filhos que ela tem, né? Ainda tem a sua outra irmã mais velha, né? Tem a mais velha aqui. Ela é maravilhosa, a Patrícia. A Patrícia é a que mais se dá bem com o dinheiro. A Patrícia tem uma relação muito maravilhosa com o dinheiro. Ela é muito econômica. E ela que cuida do dinheiro? Não do meu, do dela. Mas eu chamava ela muito de mão de vaca, porque a Patrícia é muito econômica. Mas aí eu falei, nossa, tem que aprender com isso. Porque eu sou muito consumista. E eu não tive essa educação financeira. Por exemplo, eu... A minha relação com o dinheiro era, tipo, nossa, eu tenho dinheiro hoje, amanhã eu não posso ter? Que é a relação que a minha mãe tem. Sabe? Mas ela vem de outra realidade. Então eu também tenho que entender esse processo. Mas a minha mãe tem essa coisa. Tipo assim, eu falo, mãe, guarda dinheiro. Olha, não gasta muito, não parcela. Não, 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 não. Mas amou. Mas eu amo. Minha mãe já trabalhou demais, já fez muita coisa. Fica em casa, relaxa, peida pra cima e tal. Ótimo. Deixa que eu trabalho pra ela. Mas eu vou tentando reeducar. Porque a gente nunca teve mesmo essa reeducação financeira. Mas é importantíssimo você ter, você pensar no seu futuro. Não deixando de viver o presente. Mas eu, eu e Arley, eu trabalho hoje pra descansar depois. Eu não quero, tipo, eu com 40 anos fazendo trava na beleza. Porque eu sei que mudou a minha vida, é importante. Mas eu quero fazer outra coisa. Eu quero ter um programa na TV, eu quero ter um filme, eu quero ter uma série, eu quero ter um documentário. Eu quero, sei lá, ter um produto de maquiagem. Eu quero ser multifacetas. Eu posso, a gente pode ser o que a gente quiser, gente. É só estudar. Primeiro de tudo, estuda, né? Porque uma coisa... E não há x, não achar é uma coisa. Ser concreto é outra. Então, eu acho que é muito isso. Isso que você tava me falando me fez lembrar um papo que a gente tava tendo em casa outro dia. Eu, Beto e Caio. Que a Beto falou assim, amiga, já parou pra pensar? Fala isso. Que as pessoas... A gente com 80 anos vai ter um monte de influenciador de 80 anos. Não é? Sim. Vai ter um monte de... Vai ser normal. É, o que a gente tava conversando é que, assim, a nossa geração, a sua, então, mais ainda, que já nasceu na internet. A gente não tem tantas pessoas mais velhas, assim, na internet, porque, óbvio que, sei lá, minha avó foi conhecer a internet com 50 anos de idade. Né? Então, não tem muitos influenciadores mais velhos. Mas, assim que a gente vai envelhecendo, eu acho que eu vou estar na internet, talvez, do muito tempo. Acho que todo mundo aqui vai estar. Então, a gente vai ter muito mais... A gente vai ter que se reinventar um milhão de vezes. Acho que a gente vai viver com a comunicação. Isso é um fato que nunca vão tirar da gente. Sabe aquela coisa de que a pessoa acompanha o Tony Ramos, os atores da Globo, há muitos anos, desde as novelas, quando tem 20 anos e a pessoa hoje tem 70? Sabe o que é que eu... Vão acompanhar a gente durante 50 anos. Mas sabe o que é que eu já parei pra pensar? Uma vez eu conversei com um dia e falei assim, James, e se hoje eu não querer mais trabalhar com a internet? Não quero. Quero trabalhar na Riachuelo. Quero vender roupa na Riachuelo. Nunca vai deixar de ser o Yarli. Nunca vai deixar de ser a Chamba. Nunca vai deixar de ser a Beto. Nunca vai deixar de ser o Caio. Porque, querendo ou não, eu não tenho essa noção. Não sei se vocês têm. Mas eu não tenho proporção de onde chega. Eu não tenho proporção se muda. Por mais que eu recebo muita. E, às vezes, eu falo Nossa, como... Eu não me lido bem ainda com uma pessoa que chora. Quando me vê, eu falo Gente, eu falo Para, não chora. Tipo, eu fico constrangido porque eu falo Sério que eu sou importante? Porque parece que a vida a todo tempo quer te lembrar que não, você não é importante. Não, você não merece. Teve até uma coisa que eu peguei muito que eu comprei um bichinho de copo um depósito de copo e era um copo muito lindo, assim. Eu falei Nossa, que é pra visita. E aí, na cabeça, eu fiquei tipo assim Por que sempre a visita é o melhor? E eu não me coloco no melhor. Então, não. Vou abrir a porra do copo e eu vou tomar nesse copo aqui. Eu acho que tem muito isso, sabe? Essa coisa assim de você se colocar em primeiro lugar se permitir coisar coisas boas. A gente gosta de coisa boa. Sim. Então, acho que é isso mesmo. E eu acho que assim esse negócio de ficar mais velho a gente também tem muita sapira. Até porque, né? Não sei se você tem mas a gente já a gente é bem mais velho que você. E assim, a gente tem muita sapira de será que a gente está velho demais pra fazer tal coisa? Só que eu acho que realmente isso vai morrer, assim. A gente nunca vai estar velho demais pra fazer alguma coisa porque a gente vai morrer. Só que a gente vai morrer. Isso é uma certeza. Mas a minha mãe tinha muito isso. Por exemplo, minha mãe agora voltou a estudar. Ela nunca estudou mesmo. De fato, ela não tinha não teve essa oportunidade. E ela tinha esse preconceito de achar que não já estou muito velha pra ir pra uma escola. Eu falei, meu amor a vida é uma escola. A vida ela te ensina. A vida você aprende. você ensina também a vida. Eu aprendo muito. Eu estou aprendendo muito aqui com vocês. Então, acho que não tem essa coisa de ter idade como também não tem essa coisa do corpo como não tem essa coisa de nada, gente. Você faz o que você quiser quando você tem vontade quando você quer. Eu acho que é muito isso. Mas doido, eu acho que assim na época, sei lá, da minha avó, da minha mãe tinha essa coisa de estar velha demais pra tal coisa. Porque eu acho que a vida já era meio traçada. Você já sabia o que ia acontecer. Com tantos anos você ia ter filho com tantos anos você ia casar com tantos anos você ia morar não sei o que. isso aqui e depois você ia esperar a morte, né? A minha avó quando tinha 60 anos a minha avó hoje se ela estivesse viva que Deus o tente teríamos 90. Quando a minha avó tinha 50, 60 anos eu já era uma criança ali eu lembro da imagem dela uma imagem de uma senhorinha sabe? Uma senhorinha com um crochêzinho. Eu também! E as pessoas de 60 anos hoje eu estava até vendo uma trend na internet esses dias de um cara de 60 anos que parece 30. Ah, isso que eu ia falar que o bofe gente... Você viu isso, Caio? Aham. O cara parece ter 30 mesmo. Tudo bem, né? Eu cuidava dele. Tecnologia. Nossa, eu mandava ele pra minha casa eu falava não paga aluguel nem água, luz acho que eu cuide de cheiro. Hoje é muito diferente você vê os pais da Vanessa Lopes tá ligado? Nossa! Eles são super gostosos e eles estão assim na fase indo pro 50? Não sei, não sei, não sei. Mas tem 40 e pouco, né? Tipo, eles são super gostosos tem uma galera hoje a Cláudia Raia mãe aos 56 anos e super sarada. então tem uma coisa do tipo as pessoas com 50, 60, 70 anos fazendo coisa que a gente faz com 30, 40 no passado, né? É, eu acho que as crianças hoje em dia vão crescer sem pensar isso, sabe? Tipo, ai, tô velha demais pra tal coisa tô velha demais porque eu acho que não tem mais isso mesmo. Não, como também não tem pra mim nunca existiu, tá? Essa coisa tipo nossa, agora eu descobri não, gente, sempre existiu como o pessoal fala nossa, agora que eu descobri que tem não binário como agora eu descobri sobre trans como eu falo não, gente, sempre teve as pessoas que não falam sobre isso e não tinha internet também e eu acho que é importante isso, tipo o poder que a internet tem por mais que seja meio uma coisa que as pessoas falam é que a internet tá o ó eu não acho que a internet tá o ó as pessoas que usam a internet são o ó eu também a internet não tá fazendo mas ninguém ela tá ali conectando todo mundo a usar as suas coisinhas as pessoas são ó e parece que as pessoas não sei que mundo elas vivem mas as pessoas têm um prazer de te dizer que você não é capaz que é uma fase que é sorte que é um momento que já já você não é mais ninguém e a gente é sim muito importante eu sou importante pra mim e acabou isso é um fato, sabe? então é importante você pensar isso você ter essa noção eu pelo menos tento todo dia ter isso de que eu sou importante pra mim o povo acha que todo mundo tá na internet que conseguiu alguma coisa conseguiu por sorte a sorte que foi há cinco anos dez anos de relação até não poder mais se flopar o tempo todo e fuder desde agora quer dizer que eu não nossa eu por exemplo eu tento na internet oito anos tava vendo meu primeiro vídeo com o Arquivei que eu não sou louca meu primeiro vídeo não, no Arquivei não ele tá aberto não é amigo eu que nunca falo dele o Yarley não sei o sobrenome sem falar o sobrenome aí, pelo amor de aí eu tava vendo oito anos que veio dar certo foi dois anos e meio o pessoal falando ah, apareceu do nada meu amor tô ralando pencas horrores babado a sorte é igual a felicidade, né a gente tem momentos de sorte a gente tem momentos de felicidade aquela famosa aquela frase que é a sorte ela beneficia só quem tá preparado por que isso? pra você ter uma sorte assim do nada quantas pessoas a gente vê viralizando na internet que explodem e de repente viram nada em cinco segundos e uma coisa que o pessoal fala eu acho que você tem que passar pelo ridículo pra você chegar num extraordinário você tem que passar eu amo passar ridículo eu acho mara passar ridículo porque eu sei aonde eu quero chegar e é ridículo pro outro, né porque nunca o que você faz é muito bom e tá tudo bem o outro não gostar eu antigamente eu tinha esse pensamento de que eu achava que todo mundo tinha que gostar por exemplo você chegava pra mim ai, não gosto de você por que você não gosta de mim que foi que eu te fiz o amor não gosta de mim um beijo já falaram isso de mim pô, senta aqui que eu vou te falar mais tem mais coisa pra falar não te falaram tanto então é muito isso eu sei quem tá perto de mim ninguém fala tão mal de mim quanto eu mesmo, né nossa me chama me chama me chama me chama que eu tenho mais coisa pra falar com certeza pra me autodepreciar meu amor eu já tenho o roteiro pronto senta aqui que eu falo mas eu acho que é uma coisa de unanimidade também, né eu acho que a gente trabalhando muito tempo com internet no começo eu acho que quando a gente recebe um comentário ruim tem muito aquela coisa meu Deus alguém não gostou eu vou apagar esse vídeo alguém falou alguma coisa ruim eu acho que depois de um tempo você entende que não existe essa coisa da unanimidade na internet vai ter pessoa que vai te amar vai ter pessoa que vai te detestar mas vai te dar engajamento vai te odiar porque ela tá na moda te odiar exato a gente tava ontem no carro, né eu falei aí voltou a moda odiar a Anitta, né porque agora nossa, eu ia superstar a Anitta tem ondas tem super ondas tem ondas que todo mundo ama a Anitta e tem no ano seguinte todo mundo tá odiando a Anitta aí eu falei qual é a onda agora do momento é amar ou odiar a Anitta e é muito isso, né mas eu acho que assim sem internet qual é a chance de alguém chegar pra você e falar eu não gosto de você é muito baixa a gente ama a Anitta a gente cultua a Anitta inclusive eu ia citar ela nossa ela falou ela deu uma saiu uma entrevista no podcast dela não sei de quando foi que ela fala exatamente isso ela fala assim esse trabalho que a gente tem com a internet ela no caso cantora, né mas esse trabalho que a gente bota na nossa cara pra fazer as coisas é um trabalho que exige coragem é coragem de você acreditar em você é coragem de você botar a sua cara a sua vulnerabilidade os seus sentimentos o seu emocional às vezes você tá passando por uma situação mas você tem que trabalhar e tem que tá bonita tem que tá sorrindo ela fala muita gente chega lá e critica e fala que foi isso que foi aquilo só que não tem a coragem de fazer esse trabalho não entende esse trabalho vê os grandes louros sim que tem muitas coisas boas que a gente ganha nesse trabalho tem muita coisa de imagem imagina pra ela mas não vê todo o trabalho que é pra você trabalhar todo dia a dia pra você tá ali no auge linda cantando super bem bonita com o Dior com o Dolce Gabbana com o Sunsa Simone com tudo com estratégia de marketing tudo que nossa a moto aqui agora nossa tudo que tá em volta dela pra que aconteça o trabalho dela então as pessoas elas tem coragem ali de comentar de falar mas elas não fazem nada elas não tem coragem de botar a cara delas e falar assim tá eu vou apostar em mim eu vou acreditar em mim porque se a gente não acredita na gente primeiro quem vai acreditar mas eu acho que tem muito isso que você falou que é literalmente a gente ter que ter a coragem de passar pelo ridículo porque é isso a Anitta também foi aquela que cantou no Rei do Bacalhau e todo mundo hoje pega o vídeo mostrando que ela cantou no Rei do Bacalhau mas ela naquele momento acreditava e tem certeza que todo mundo chegava pra ela e falava assim amiga chega e ela acreditava não canta nada você é ridículo você é feia você não sei o que eu tenho certeza porque é isso e aí quando você eu acho que criador de conteúdo muito isso também eu tenho certeza que quando você começou as pessoas falaram gente por que você tá fazendo isso na internet por que você tá se expondo dessa maneira esse pijama eu não tenho vergonha nunca mais essas unhas nossa unha de Wolverine como é que limpa a bunda com essa unha e as pessoas que criticam são as pessoas que não tem essa coragem de passar por esse ridículo de falar eu acredito em mim se eu colocar minha cara na internet sim e se você não gostar paciência é meu amor às vezes eu olha eu fico horas escolhendo um lookinho faço uma maquiagem tô maravilhoso olho no espelho e falo assim uau eu posto a foto a pessoa me chama de ridícula de baleia eu chamo de qualquer porra eu falo assim meu amor quem é você a pessoa não tem nenhuma foto tem sei lá um moranguinho no negócio me chamando de ridícula uma coisa bota sua cara cadê tua cara é faz alguma coisa também me mostra posta um vídeo pra eu poder compartilhar pra eu poder comentar e falar se eu acho bom ou ruim pra eu julgar você mas é muito doido porque pra mim eu acho que hate não tem cara hate não tem cara você não vai andar na rua e alguém vai te falar isso não tem assim nunca aconteceu comigo nem comigo mas tipo assim é algo absurdo as pessoas só te falam aquilo porque tá longe de você porque mona se você falar você vai escutar e eu pago pra ver alguém falar porque a gente não fala e é de um preconceito até eu tava falando nossa vamos ver se eu vou explicar isso bem que eu posso pode dar merda mas vamos lá eu não acredito em traição vamos lá que eu vou explicar a traição eu acho que uma pessoa quando ela tem um relacionamento eu tenho um relacionamento com você e eu falo nossa estamos juntos somos monogâmicos não vou te trair você não vai me trair estamos juntos quando isso acontece de eu ficar com outra pessoa eu acho que eu me traí eu traí o que eu falei o que eu honrei as minhas palavras o meu caráter o meu valor a minha dignidade eu como um homem eu acho que palavra tem muito esse poder eu acho que se você tem palavra é outra coisa então eu não acredito muito nessa coisa da traição e nessa coisa do hate eu acho que o hate ele é um preconceito muito da pessoa aquela coisa é sobre ela é sobre ela o que sai da boca dela é muito sobre ela então eu não tenho essa coisa assim ah mas eu gosto de entrar lá e ver assim às vezes na bio patriota ou o versículo da bíblia eu entro muito pra ver nossa você entra eu também entro eu entro porque eu falo assim se tá me chamando de fé vamos ver o que é beleza vamos lá ver como que ela é aí geralmente o perfil trancado escrito assim tudo posso naquele que me fortalece sabe tipo assim patriota ou a bandeira do Brasil tem muito também a bandeirinha do Brasil eu adoro aí eu entro lá geralmente é perfil bloqueado ou a pessoa tipo assim é muito feia só que aí eu não vou lá chamar ela de feia também quando eu vejo a bandeira do Brasil eu não só entro eu entro comento e boto estrelinha eu adoro eu boto linda três estrelas amo ou eu boto treze estrelas treze estrelas que a pessoa vai contar caralho eu tenho um conceito eu amo amigo boa ideia eu vou fazer isso agora geralmente eu falo assim eu faço igual a pepita que a sua vida seja de sucesso de realizações que você tenha tudo de bom na tua vida eu gosto gente eu não acho a perca de tempo não se eu não tenho nada pra fazer eu respondo de boa eu digo sério não gostou ah beijo às vezes eu falo assim que o seu dia eu falo assim olha tudo de bom na sua vida já que o seu dia tá sendo uma merda aí eu mando isso às vezes eu mando tipo assim é cuidado que eu não ando só aí a pessoa já responde do tipo assim eu meu Deus sabe teve uma vez que eu postei um vídeo com a Thaís Carla foi eu Thaís Carla Tabata e Fuega que era dançando dançando a Nita aí botaram assim afesos eu falei cuidado que meu time é de peso olá esse time é pesado bota só a Thaís Carla pra cima de ti é porque o pessoal pra fazer gordofobia eles são muito originais eles falam assim que vídeo pesado demorou pra carregar não tá carregando aí se você já lança essa é outra história não e o pessoal fica muito chocado acha que tipo assim muito por exemplo eu tenho uma relação com a Thaís eu e a Thaís somos muito amigos a gente se enturmou muito desde o Piauí e eu tenho uma tirada com a Thaís que só permite pela nossa intimidade é óbvio pelo respeito que eu tenho por ela ela tem por mim mas o pessoal acha que não a gente não se olha no espelho meu amor eu sei que eu sou gordo e eu me amo ser gordo eu amo a minha curva eu amo a minha barriga eu amo quando eu sento fica aqui meu imbiguinho sorrindo que o meu imbiguinho sorri quando eu sento sorri eu acho fofinho eu gosto de pegar no meu peitinho eu adoro, amiga então não tem essa coisa eu tiro até aí mesmo eu fico eita, tá pesada, hein carga máxima mas é porque entre a gente a gente também às vezes a gente se zoa nesse sentido que a gente na internet se estivesse sendo filmada a gente ia falar meu Deus, vão cancelar a gente mas é porque é até uma forma a gente tá falando de hate, né é até uma forma da gente tentar sei lá, segurar se normalizar não, resignificar mesmo a Tabata ela foi a segunda travesti trans mais eleita do Rio Grande do Norte que fora e aí ela tem muita exatidão por falar eu sou travesti porque a gente tava conversando sobre isso antigamente o nome travesti era totalmente marginalizado né tipo, nossa travesti não eu sou travesti eu sou gay eu sou gordo eu sou afeminada eu sou nordestino e pra mim isso é uma qualidade não é um rótulo antigamente eu ficava como eu ficava ofendida quando alguém me chamava de viado hoje não alguém me chama de viado eu falo olha, tem muita coisa tem frango boiola baitolão eu vou dando porque gente frutinha frutinha eu não tenho baitolinha a não ser que seja uma pessoa extremamente sem intimidade sem nação que a gente sabe da maldade quando a pessoa chama aquilo ali é óbvio aí a gente vai e mostra uma educação e eu gosto de mostrar de uma forma bem mal educada também mas você não engole desaforo não engulo amiga, não engulo e esse é o meu mal porque eu falo eu sempre falo teve um bofe que eu fui na feira e eu já percebi que ele sempre tá lá ele é um morador de rua e toda vida que ele me vê ele pede pra mim comprar alguma coisa e eu compro mas eu não compro por medo dele não e ele jurava que era medo aí eu cheguei nele uma vez e eu falei assim olha, tu acha que eu tenho medo de ti, é? no dia que eu não quiser comprar eu não vou comprar mas você vai comprar falei, não, hoje eu vou comprar mas no dia que eu não quiser comprar eu não vou comprar aí eu comprei o mono, ele foi tão cara de pau que ele disse assim, ó não, mas eu não quero isso aqui não eu quero isso aqui aí eu olhei pra mulher e disse assim, ó mulher, conta isso aqui aí ela falou assim, ó a coxinha que tu ia dar é 10 isso aí é 20 falei, mulher, pega pra ele pega, porque ele vai encher o meu saco mulher e a gente, eu compro paixão a gente fica conversando horrores horrores, horrores, horrores ele é um amor de pessoa só pra ter noção quando eu chego de madrugada quando eu vou fazer a unha ele tá lá infelizmente ele é morador de rua então ele fica ali deitado de frente ao extra que é de frente ao prédio que eu moro aqui em São Paulo? aqui em São Paulo quando eu chego ele fala oi, tudo bom? então pra mim é uma segurança e tipo assim sabe quando você tem medo? não, ele pra mim é uma pessoa normal e é uma pessoa normal às vezes você não dá não dá oportunidade e é gente todo mundo quer conversar todo mundo tem sentimento todo mundo quer ser visto todo mundo quer ser amado então pra mim é tipo a minha companhia de toda quinta-feira eu vejo ele toda quinta-feira eu tenho que pagar ou uma coxinha ou um pastel pra ele quando ele não quer o pastel às vezes ele quer a coxinha é amiga, ele é audaciosíssimo é sobre, amigo eu vou gravar ele amanhã e é isso, né são formas de retribuir também, né tem tanta gente aí precisando o que é uma pessoa que tá ali na tua porta que você tá vendo você podendo dar uma coxinha ou pastel, né e é foda porque eu fico imaginando assim eu vou ali no extra eu tô entrando com seis pão gente, eu não vou comer seis pão, sabe então eu não consigo entrar de cabeça tranquila ali falo, olha se eu puder eu vou comprar e graças a Deus eu posso comprar então tu já comeu hoje? não, tu quer alguma coisa pra comer? eu não gosto muito de dar dinheiro não vou mentir, gente não dou não vou falar nossa, gente, dou eu gosto de dar comida se eu tiver comida se eu tiver num bar se eu quiser sentar comigo quer sentar? vamos eu também nunca nego comida ou quando é muito sincero eu falo, não eu quero dinheiro porque eu quero beber falo, nossa gostei de seriedade foi, toma a gente também não quer beber? sim, tá ali não tá bebendo então vamos bebe tá aí o dinheiro arrasa é porque eu acho que tem muito essa coisa de achar que pelo fato da pessoa tá ali naquela situação ela não pode preferir mais um pouquinho uma coisa ou outra e a galera julga muito isso eu acho um surto essa história porque as pessoas elas ficam nessa como se essa pessoa tivesse escolhido aquela situação como se ela estivesse ali porque é fácil tá ali tipo, gente pelo amor de Deus é uma falta de noção completa tá na rua porque é fácil pedir esmola tá na rua porque é fácil não sei o que porque tá no sinal bicho, você não tem ideia do que essa pessoa passa não tem ideia de qual é a vida dela você acha que realmente é mais fácil ela ficar aqui na rua deitada passando frio precisando de moedas precisando de moedas porque ela acha que é legal porque você paga uma coxinha pra ela uma vez por semana tipo assim as pessoas são muito doidas muito é extremamente absurdo eu não dou dinheiro porque vai beber gente e, sabe você não bebe também exato é, eu acho que é muito essa coisa de julgar e é uma coisa que a gente tem muito essa coisa de comida e realmente eu acho que é a pessoa que nega um prato de comida assim é porque eu acho que ela já tá morta por dentro total mas é porque você convence disso é vagabundo é vagabundo tá aqui porque quer tá aqui porque não sei o que gente, pelo amor de Deus teve uma vez que eu fui esse ano no aeroporto aí uma moça veio lá no Rio aí ela pediu um lanche né aí ela pediu o lanche específico aí eu comprei e tal aí depois a moça comentou comigo nossa, você deixou a moça escolher o lanche exatamente isso tipo ela tem que comer o que você der pra ela tipo, é exatamente isso as pessoas elas têm opções são pessoas é um ser humano e tem dias que a pessoa nem come exato porque as pessoas acham que são invisíveis né exato antigamente tinha uma coisa da mãe a minha mãe tinha muito eu acho que é um preconceito estrutural no sentido de sabe quando você tá andando na rua e você passa a calçada que você tá com medo eu falo mãe, mas a pessoa não vai te fazer nada não tem como eu não gostaria que eu estivesse na calçada e alguém como já aconteceu várias vezes de eu estar na calçada porque né eu sou de um pouco demais eu sou bem expressiva assim então já aconteceu de senhor olhar pra mim assim ou sair do mesmo lugar então eu não quero o que eu não faço com os outros eu não gostaria que fizesse comigo então tem muito essa questão mesmo de se eu tenho vontade os outros também tem vontade sabe sim acho que é muito sobre isso mesmo ninguém gostaria de estar ali óbvio que não gente claro que não é um surto né e tem gente que imagina isso imagina real gente filha da puta né nossa gente na época das eleições esses papos nos carros de motorista falando e quando eu vi alguém sempre é isso tipo ai poderia estar na bolsa de valores poderia estar no emprego ali de terra e gravada não existe tem umas como é são casas de de apoio e aí como eu mudei tem muita coisa de gente que né fica ali acumulado que a gente ganha então amiga eu dei muita coisa nossa eu dei roupa que não cabe em mim ou que já tava tipo já já tava muito larga em mim porque eu tinha emagrecido roupa nova a gente foi muita peça não foi James nossa foi muito 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 você ganha muita coisa também graças a Deus foi dois carros de muita coisa só de roupa mesmo roupa e cobertor nossa a gente deu tudo e isso eu acho que é de coração não precisa estar gravando toda hora fazendo tanto que a gente não gosta de fazer teve até um pessoal que a gente tava querendo gravar um vídeo aí falou assim ah vamos fazer aquele negócio do dinheiro uma caixa misteriosa eu falei olha eu acho mara quem faz mas eu não consigo não é de mim eu tá lá na rua e eu quero que grave que eu esteja dando uma coisa pra pessoa pode acontecer que algum momento eu grave mesmo isso que bate no meu coração mas não é nesse propósito eu quero dar porque eu quero dar entendeu então tipo assim até mesmo quando eu compro pizza como ontem ontem eu comprei pizza mano eu não vou comer uma pizza de oito pedaços então o rapaz me interfonou ei Arlen chegou a pizza vou mandar aí mandou eu peguei meus dois pedacinhos desci e dei a ele então acho que dano que se recebe sim entendeu então eu sou muito assim eu adoro dar adoro dar dou mesmo você gosta muito de dar adoro dar se tem uma coisa que eu gosto é de dar eu dou mesmo de repente nossa amo dar dar mesmo dar amor dar alegria não essas coisas tá não também é delícia eu quero esse corte ai gente a gente tá tendo tanto papo tão gostoso mas a gente já tá quase acabando também sério amiga sim a gente tá indo pros minutos finais mas quando acabar aqui a gente vai lá pro quartinho a gente pode ir lá pra nossa casa urra ai dark room a gente tem um quarto do ela vai ficar na porta eu vou ficar na porta conversando ai de novo esse assunto é porque ela mora na Alemanha ah e hoje é dia do sexo 6 do 9 urra não o dia que vocês estão vendo ai que droga teve uma pessoa que fez um post aqui do dia do sexo vocês querem ver não não o pessoal vai querer saber não quem viu esse corte no instagram já sabe não tem esse corte não tem esse corte não tem gente é um assunto que a gente tava falando antes a gente não conseguiu gravar fofoca é horrível é uma coisa que a gente não pode compartilhar com vocês gente não eu não acho horrível tudo bem é louca é louca amigo então assim eu queria que você falasse assim pra quem se inspira em você quem gosta da sua história porque é isso na nossa carreira de influenciador de celebridade disso a gente tem altos e baixos a gente vai ter momentos que a gente vai se reconectar e que a gente vai se questionar e a gente vai mudar qual é a dica que você dá pra quem tá começando agora porque tem mais de 500 mil influenciadores no Brasil existe caraca é babado será que a gente é o país que tem mais influenciadores não sei mas eu posso falar que sim porque eu sou ótima pra dar dados olha somos o país com mais influenciadores no Brasil a gente tem mais influenciador que advogado que dentista não, que médico que médicos mas dentista sei lá tem 501 mil influenciadores no Brasil e 500 mil médicos é sério caraca passada e quando o médico é influenciador aí aí já é o exato será que essa conta tá certa? aí esse cara tá milionário outro dia eu vi um cara dançando a musiquinha da Anitta used to be a whole ele tava dentro do negócio lá médico assim o povo tava cancelando ele fazendo uma cirurgia com bisturi? não, com bisturi não ele tava com a roupinha deles de médico abrimos buraco né é meu amor é querida que conselho você dá? vamos lá um conselho a gente sempre dá um conselho clichê mas vamos lá pra um conselho clichê que pra mim faz muito sentido de todo meu coração eu acho que a gente sempre se pergunta qual é o segredo da vida ai qual é o segredo da vida? é dinheiro? é isso? é aquilo? o segredo da vida é viver viva se permita sinta sonhe chore corra atrás eu acho que só você sabe o porquê que você tá trilhando esse caminho o porquê que você tá indo nessa direção então se faz sentido se te conforta se te faz bem vai não olha pra trás se cair cai relaxa vai se levantar a gente vai recomeçar vai se reinventar então eu acho que é tipo acredite em você acredite no seu sonho faça o que você ama e converse com Deus Deus é o nosso parceiro adoro conversar com Deus com os meus guias com tudo que eu acredito porque eu acredito em muita coisa então é isso viva a vida acho que é esse o meu conselho você acredita em muita coisa? muita coisa até o que eu não vejo acreditar no invisível, né? sim, a gente sente e qual que é o seu conselho, Xanda? o meu conselho? pra quê? pra esse pode pra gente finalizar esse pode o meu conselho pra quem tá começando na internet pra quem tá querendo ser influenciador é entender que tem um lado comercial sim pra você entender o seu nicho do que você vai falar você pensar bem o que você vai falar pensar bem pra quem você tá falando pensar bem se você quer realmente monetizar aquilo pras marcas que vão estar com você mas você tem que pensar em você se você vai usar a sua imagem se você vai usar o seu emocional você vai entender que você não tem chefe que você não tem atestado pra você dar pra você mesma que você vai trabalhar todos os dias e que as pessoas trabalham todos os dias 24 por 48 pra... acreditando nelas acreditando então assim não tem ninguém que vai acreditar em você mais do que você mesma e você vai se sentir às vezes uma doida de falar cara, eu... aonde? o cocô que eu comi pra acreditar nisso e pra querer fazer isso por mim por que eu tô indo atrás por que eu tô continuando, né? é, a piada do cocô mas é isso por que a gente acredita na gente? parece loucura é isso isso é ridículo e é e é loucura que a gente tá aí anos anos nessa loucura e o teu conselho, amor? vai meu conselho isso é... um conselho sério ou um conselho, João? depende as duas coisas eu vou pegar esse conselho pra mim tá, Beto? ah, então tá não, mas é um conselho olha, eu vou dar um conselho que você aprendeu que é o negócio do passar ridículo se você quiser começar a produzir conteúdo na internet todo mundo vai achar que você é uma pessoa ridícula todo mundo vai achar que até porque eu ouvi uma coisa esses dias que eu amei, assim as pessoas não gostam que você mude porque elas sentem que você tá matando a pessoa que elas conhecem e isso é muito verdade tum caraca, isso é muito bom é, então ela sendo tipo cara, você tá matando essa pessoa eu não quero que você mate porque é ela que eu tô acostumada sabe e é isso quando a gente começa a produzir conteúdo a gente começa a se expor de uma maneira que a gente acaba mudando com aquilo a gente, óbvio que tem uma imagem o que a gente mostra na internet não é 100% do que acontece na nossa vida aquilo ali é um recorte a gente é isso a gente tem essa essa necessidade de estar feliz o tempo inteiro de estar mostrando aquilo ali como se tudo estivesse bem e não tá entendeu então eu acho que se você estiver começando saiba que vai ter muita gente que vai falar não e assim, pessoas muito próximas de você vão falar isso que é ridículo você tá fazendo isso mas se você quiser pra mim é o primeiro passo pra você conseguir realmente fazer é você não se importar com essa porra e é o mais difícil mesmo você conseguir passar pela barreira das pessoas próximas que falam na tua cara essas coisas que são só assim naquele momento onde só 10 pessoas assistem o que você tá vendo só 5 pessoas é o momento mais difícil porque essas 5 pessoas você normalmente sabe elas por nome e sobrenome e elas vão estar sempre assim ai, Alexandre agora tá querendo ser famosa ai, agora o Yarny tá querendo aparecer ai, me dói que ridículo que tá se expondo a internet fazendo dessa maneira isso é muito difícil sair desse lugar e depois quando você consegue as pessoas ficam nossa então vai me chamar sempre torci por você sempre torci sempre tava lá tava torcendo porra nenhuma a primeira vez que eu postei uma foto de maiô no meu Instagram virou assunto na minha cidade o meu primo caiu um meteoro em Itaboraí caiu um meteoro na minha cidade tipo assim porque eu postei uma foto de maiô imagina se eles soubessem o resto então qual é o seu conselho? o que ele passa no OnlyFans? o que? então qual é o seu conselho? sabe porque que eu não faria o OnlyFans? porque ia bombar muito é por isso que eu não iria fazer aí ia desistir do Instagram faz todo sentido não, é verdade olha, o meu conselho eu acho que seja você seja você eu acho que eu acho que é importante não ouvir essas pessoas mesmo porque eu acho que vai ter sempre alguém criticando vai ter sempre alguém mas eu acho que é importante você filtrar da onde tá vindo essa crítica se for uma pessoa que você acha foda que você admira que você fala assim pô, ela tá falando isso pra eu crescer profissionalmente pra eu ajustar alguma coisa aqui e lá eu acho legal agora se for uma pessoa aleatória que simplesmente tá falando alguma coisa ali pra você eu acho que durante muito tempo eu sempre me agarrei naquele único comentário negativo que eu recebi ao invés de me agarrar nos 300 positivos sabe então eu acho que eu cansei um pouco de me agarrar nesses comentários negativos independente do que você faça eu sempre falei pra minha mãe minha mãe se eu postar bom dia na rede social ela já acha que é extremamente exposição sabe então eu acho que não se agarrar nesses comentários e entender que você uma vez a gente ouviu numa reunião que a gente fez que pra você ter lovers você precisa ter haters né então eu acho que existe esse meio do caminho e não dá pra agradar todo mundo na internet é impossível independente do que você faça outro dia eu fiz uma maquiagem preta menina pô por que você não fez uma marrom eu falei pô porque eu quis fazer uma preta aí pô ela tá assistindo ali o negócio que eu tô botando ela tá reclamando aí eu acho que é isso antes você vai falar poxa eu podia ter postado uma marrom mesmo né não era pra eu ter postado uma preta agora porque eu postei uma preta sete dias atrás então ela vai lembrar hoje em dia eu só falo assim aceita se alimente com o que eu ofereço e é isso e não se importa com esses comentários de verdade aceita aceita ai gente tem que bater tem que bater tem que beber o ar mas a intenção que vale tem uma gotinha aqui tem uma gotícula sabe o que é mais legal porque por mais que a gente seja assim as vezes meio descaralhada aqui nesse programa a gente falou de assuntos muito sérios e eu não vejo você muito nesse lugar eu vi a gente pesquisando muito da sua vida a gente vê você muito em textos em sites assim mas você falando coisa séria então é muito legal também pra quem te ama quem te acompanha esses anos todos ver esse Arley de verdade querer te abraçar querer se sentir que tá juntinho de você também nesse lugar né amigo eu acho eu acho não foi a primeira vez que eu fui no podcast de forma mais Arley assim tipo menino Arley pessoa física é tipo assim quero falar que eu não tô bem e tá tudo bem e não tá bem como é a primeira vez que eu tô vindo pro podcast em unha porque se chama ansiedade e tá tudo bem também é tudo um tempo vai ficar tudo bem eu acredito que tudo na nossa vida é uma fase e tudo na vida é um aprendizado a gente nunca tá passando por nada à toa a gota que cai da torneira não é à toa então tudo pra mim tem sentido e eu nunca tô só eu posso estar só como matéria na minha casa mas eu tô sempre com ele com os meus guias com tudo que eu acredito e é isso eu tô bem eu tô Mara vou ficar e tá tudo bem já dizia de SJ né it's ok not to be ok o que foi isso? tá tudo bem não tá ok um dia de cada vez tá ok tá ok tá ok tá gato tá gato de repente nossa eu fui fazer uma citação super emocionante aqui de um trecho sabe fazer? toma 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 mas eu também amo isso gente isso depende de mim eu queria ser ela a Jessie J? não a Jessie J não a menina do clipe a menina do clipe o Kevin e o Chris não elas não apareceram no clipe oficial não no outro clipe elas não fizeram só no clipe de verdade a Jessie J fez um feat com o Kevin e o Chris sim então pra mim o clipe dessa música são elas dançando o Kevin e o Chris tá bombando gente ah então você é eu sou a Laura sim e vai eu adoro amigo derrotei ninguém tá entendendo nada pra onde foi? é meme é meme não é meme amiga porque esse clipe da música o que aconteceu eles lançaram essa música e bombou pra caramba aí duas meninas lançaram o Kevin e o Chris? sim sim amiga eles lançaram a música aí um Reels viralizou com duas mulheres Rouse 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 lá no Rio de Janeiro toma toma isso aquelas mulher tu nunca viu aquelas que elas fazem toma aquelas estão com um shortinho fiado papinho pronto a música voltou por causa delas claro a música bombou por causa delas isso não é o clipe isso é só um recorde elas são de chinelinho isso mas elas não foram chamadas aí eles lançaram depois o clipe oficial e elas não foram chamadas eu fui lá no Instagram e elas tinham acabado eu falei gente o que tá acontecendo? eu tentei eu tentei dançar igual elas não consegui não isso é óbvio é óbvio eu acredito que você vai conseguir não você não vai eu acredito eu danço pergunta pra eles eu danço todo dia todo dia um pouquinho mas é só assim e eu não esqueço o dancinho eu esqueço o dancinho não esqueço a autochima é boa ontem eu ensinei a used to be a não esquece a parte boa da Xanda é que ela grava só o começo e o resto é o freestyle entendeu? ela não esquece porque ela nem lembra no início é verdade a gente aqui é louca sabe amigo obrigada obrigada gente obrigado amigo a gente aqui da Seita te ama você tá aceito não aceita que delícia não obrigado contem comigo pra tudo me chama que eu vou eu amo vocês amo você Xanda amo você Beta amo você Caio sério vocês são importantes pra mim e qualquer coisa qualquer dia que estiver fazendo uma festa lembra de mim me chama que eu vou bater lá na porta de vocês e qualquer coisa que estiver precisando é só dar um grito que a mamãe responde se acontecer alguma coisa pra você ir lá fazer um barraco também eu vou te chamar lógico pode ir se ela não falar da Europa não chega ah não mas na hora de amanhã você vai? não vou não contigo não beijo gente beijo tchau até mais uau